da cidade mineira e contra a decisão do governo do estado de encerrar as atividades do programa Tempo Integral. Ofício do deputado Gustavo Aladares encaminhando a relação das escolas estaduais que aderiram ao programa de atividades da educação integral. Carta do senhor Jair Xavier de Souza, auxiliar de educação básica, solicitando intervenção junto ao governo do estado pelo pagamento do seu plano de saúde. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Passo a presidência dos trabalhos ao deputado vice-presidente da comissão, deputado Betão. Boa tarde. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira que seja realizada visita à Secretaria Municipal de Educação, à Escola Estadual Padre Vidigal e às escolas municipais no município de Nova Era, para avaliar a proposta de municipalização da referida Escola Estadual e condições de funcionamento das unidades da rede municipal de ensino. Os deputados e a deputada concordam e permaneçam como estão. Aprovado. A deputada Beatriz Serqueira que seja encaminhada à Superintendente Regional de Ensino de Nova Era, pedido de informações sobre a fundamentação técnica adotada para a proposição de municipalização dos anos iniciais da Escola Estadual Padre Vidigal, sediada no município de Nova Era. Os deputados e a deputada concordam e permaneçam como estão. A aprovar também da deputada Beatriz Serqueira, seja formulado voto de congratulações com as alunas Helena Pereira Martins e Maria Fernanda Laje e o professor Ailson Rodrigo Ferreira, da Escola Estadual Padre Vidigal, pelas medalhas de ouro recebidas na Olimpíada Itabirana de Matemática. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Escola Estadual Padre Vidigal. Os deputados e a deputada concordam e permaneçam como estão. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita à Escola de Saúde Pública no município de Belo Horizonte, para conhecer as condições de funcionamento e as contribuições da entidade para o desenvolvimento da política de saúde no Estado. Os deputados e a deputada concordam e permaneçam como estão. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a visita à Universidade Aberta Integrada de Minas Gerais, o AITEC, no município de Matosinhos, para debater o cancelamento do convênio com a instituição por parte do Governo do Estado. Os deputados e a deputada concordam e permaneçam como estão. A aprovada. Da deputada Beatriz Serqueira, o requerimento seja formulado voto de congratulações com o Sindicato de Trabalhadores da Educação da Rede Pública Municipal de Belo Horizonte, SINDIREDE, pelos 13 anos de sua fundação. E requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à direção colegiada do referido sindicato. Os deputados e a deputadas concordam e permaneçam como estão. A aprovada. Da deputada estadual Beatriz Serqueira, que seja formulado voto de congratulações com a Associação de Proteção e Assistência dos Condenados do Município de São João do Rei, pelo importante trabalho desenvolvido no processo educativo dos recuperandos, com base para a ressocialização. Requer também que seja dada ciência dessa manifestação à referida entidade. Os deputados e deputadas concordam e permaneçam como estão. A aprovada. Também da deputada Beatriz Serqueira, seja realizada a audiência de convidados para debater e conhecer o projeto político-pedagógico desenvolvido pela Associação de Proteção e Assistência dos Condenados do Município de São João do Rei, bem como para que a entidade possa apresentar as suas experiências exitosas no processo educativo. Os deputados e deputadas concordam e permaneçam como estão. Então, aprovado. Vou ler uma outra aqui. Da deputada Beatriz Serqueira, que seja realizada a audiência de convidados para debater a importância da escola pública e a valorização dos profissionais de educação na rede pública e fazer o lançamento da frente parlamentar em defesa da escola pública e em respeito aos profissionais da educação. Os deputados e deputadas concordam e permaneçam como estão. A aprovada. Devolvo à presidência a deputada Beatriz Serqueira. Aguarde um pouquinho, deputada. Então, da deputada Beatriz Serqueira, é um requerimento que seja realizada audiência de convidados para proceder à entrega do voto de congratulações com os sindicatos trabalhadores da educação da rede pública municipal de Belo Horizonte, pelos 13 anos de sua fundação. Então, os deputados e deputadas concordam e permaneçam como estão. A aprovada. Devolvo a palavra à presidência da comissão, Beatriz Serqueira. Obrigada, Betão. Eu peço só mais um pouquinho de paciência aos nossos convidados, que nós estamos encerrando essa etapa, que ela é de votação de proposições da comissão. Nossa comissão tem muita demanda que são trazidas por vários deputados. Então, nós vamos proceder agora à votação dos demais requerimentos. Requerimento de comissão 4.432, o deputado Betão, deputado que subscreve, requer que seja formulado voto de congratulação com a União Estadual dos Estudantes pela realização do seu 46º Congresso, assim como a eleição de sua nova direção e presidência, que será ocupada pelo estudante juiz Forano, Ramon de Almeida. Requer ainda, seja dada ciência dessa manifestação, a União Estadual dos Estudantes. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento de comissão 3.495, do deputado Coronel Sandro. O deputado que subscreve, requer nos termos do regimento interno, seja realizada a audiência pública para debater com representantes do governo do Estado, Universidade do Estado, Ministério Público e representantes do município de Frutal, para debater acerca da situação das obras da extinta Fundação Centro Internacional de Educação, Capacitação e Pesquisa, aplicada em Águas e Droex, a chamada Cidade das Águas. Em votação, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Cristiano Silveira, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para que sejam atendidas as demandas da comunidade acadêmica da UENG, Campos e Tuiutaba, que passa por dificuldades quanto ao repasse de verbas e por problemas da estrutura básica, impedindo a continuidade das atividades na unidade. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também do deputado estadual Cristiano Silveira, requer que seja realizada a audiência pública no município de Tuiutaba, para debater as atuais condições da UENG, Campos e Tuiutaba, seus problemas de estrutura, falta de pessoal e a carência de verbas no Estado. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado Cristiano Silveira, requer que seja formulada manifestação de apoio ao Centro Acadêmico Julmar de Oliveira Diniz, da UENG, Campos e Tuiutaba, pela defesa da educação pública, gratuita e de qualidade, ao promoverem a paralisação da unidade na luta para que o governo estadual atenda às demandas urgentes da comunidade acadêmica. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Também, requerimento do deputado Cristiano Silveira, requer que seja realizada a audiência pública para debater as atuais condições da UENG, Campos e Tuiutaba, seus problemas de estrutura, falta de pessoal e a carência de verbas públicas. Em votação, os deputados e a deputada que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Mauro Tramonte, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, pedido de providências para que não municipalize a escola estadual Jamir Lopes Dias, do município de Ribeirão das Neves, diante da relevância de sua gestão estadual como modelo de ensino do Estado naquela região. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual professor Wendel Mesquita, requer que seja realizada a visita à escola estadual professor Caetano Azeredo, no município de Belo Horizonte, para conhecer as instalações e condições de funcionamento. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento do deputado estadual Dalmo Ribeiro, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação, pedido de providências para a liberação de recursos para a escola estadual Dr. João Pinheiro, no município de São Gonçalo do Sapucaí, destinados à realização das obras de reforma que ela necessita. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. O deputado que subscreve, Cristiano Silveira, requer que seja realizada a audiência pública no município de Uberaba para debater o processo eleitoral da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e os critérios da escolha do reitor pelo governo federal. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento da deputada Ione Pinheiro, a deputada que subscreve, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pediu de providências para a elaboração do projeto de incêndio da Escola Estadual Professora Elza Cardoso Rangel, no município de Ibirité. A deputada e os deputados que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Você quer falar antes de compor a mesa? Pela ordem, deputado Betão. Obrigado, Beatriz. Senhoras e senhores, eu já havia me justificado com a deputada Beatriz, que não poder participar desta audiência pública aqui no momento, porque eu já estou com uma reunião que eu deveria ter iniciado às três horas no gabinete, são algumas reuniões. Mas eu me comprometo depois a assistir, porque a audiência vai ficar gravada, se não estiver passando ao vivo daqui a pouco, ela fica gravada no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para me inteirar desse assunto e depois poder estar ajudando com as resoluções e os encaminhamentos que vão sair dessa audiência pública. Está, Beatriz? Então, eu vou me retirar agora, peço desculpas, mas realmente eu tenho que sair. Obrigado. Certamente, deputado, muito obrigada. Nós somos parceiros, aqui um vai ajudando o outro, para que nós possamos fazer os encaminhamentos necessários. Nós, então, vamos compor a mesa desta audiência pública. Quero convidar a coordenadora-geral do CINDIUT, que aqui vai representar os trabalhadores de educação, professora Denise de Paula Romano. Quero também convidar o Eustáquio Vieira, professor da Escola Estadual Doutor Querubino. Juscelia Andrade Faria, diretora da Escola Estadual Doutor Querubino, em Coronel Fabriciano. Senti um afeto aí nessa recepção, não é? Quero convidar a Cristiane de Castro Moreira Lana, diretora da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, Coronel Fabriciano. Quero convidar a nossa querida Conceição Monteiro, diretora estadual e da subsede de Coronel Fabriciano e Timóteo, convidar Sebastião Geraldo, presidente do Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano, nosso vereador Marcos da Luz Evangelista, da Câmara Municipal de Coronel Fabriciano. Convidamos também a Edivânia de Lana Moraes, diretora educacional da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, que nessa audiência representará a secretária de Estado da Educação. E convidar Wanda Lúcia de Andrade Freitas, gerente de administração escolar da Secretaria Municipal de Educação de Coronel Fabriciano, aqui representando o Carlos Alberto Serra Negra, que é o secretário municipal de Educação de Coronel Fabriciano. Aqui? Por favor. Chamei todo mundo, gente? Chamei todo mundo? Acho que sim. Chamei todo mundo que tinha que chamar? A tinta está representada pela tinta. Ah, é. Cadê a turma de parte? Marrosse. Está aí? Pessoal, queria ver também o pessoal de Patinga, quem vai representar aqui. Passa para a nossa consultoria aqui o nome, para a gente chamar e compor a mesa, porque nós achamos importante, Patinga, compor essa mesa, porque também está com problemas relacionados à municipalização. Então, quem... Por favor. O nome não estava aqui comigo, por isso que eu não chamei. Por isso que eu perguntei. Não fala o seu nome. Vanessa. Professor? Vanessa. Mayra. Está aqui. Secretária. Você está aqui? Ah, você está aqui, Vanessa. Vanessa Mayra Reis, secretária adjunta de Educação de Patinga. Aqui, representando a secretária municipal de Educação de Patinga. Essa aqui. Você está aqui, Viviane. Viviane Lopes, professora da Escola Estadual São Sebastião de Timóteo. Bem, primeiro, então, nós queremos dar boas-vindas. Precisa nos passar aqui a consultoria, pessoal, para que a gente possa ir chamando aqui. Eu vou pedir ajuda à consultoria e ao gabinete, para que a gente identifique todas as nossas lideranças para serem convidadas para compor aqui a mesa. Alguém me ajuda? Alguém me ajuda? Alguém me ajuda a chamar aqui na mesa? Não está aqui no papelzinho, não. É importante fazer o registro, porque é uma audiência pública, os convidados ficam aqui. É um processo muito importante. Então, o pessoal vai pegar ali para que a gente ainda acompanha a mesa com a nossa representação necessária. Enquanto isso, eu quero dar boas-vindas. Estou vendo vários alunos aqui presentes conosco. Estou vendo profissionais da educação aqui, de Timóteo, Coronel Fabriciano, também de Patinga. Tem aqui responsáveis por alunos que vieram à comissão de educação para um debate que ele é essencial, que é exatamente o nosso direito de estudar em condições dignas, sem que nós tenhamos aí uma interferência, uma alteração do planejamento ou na dinâmica educacional, de modo a nos trazer uma insegurança. Se a escola vai ser estadual, se a escola vai ser municipal, começa com boato, ninguém sabe. Se vai fechar, se vai diminuir. Não dá para fazer isso na educação. A educação é uma área tão importante que requer um planejamento, requer mais investimento e requer cada vez mais. Mais professoras, mais condições físicas, menos alunos em sala de aula, porque isso se relaciona à qualidade. Eu estive em uma audiência pública promovida pelo vereador Marcos da Luz, onde ele trazia a preocupação e o debate sobre as questões que se relacionavam à possibilidade de municipalização de escolas na região. E o melhor lugar para que nós possamos, então, dar continuidade a esse debate é aqui na Comissão de Educação. Na oportunidade, eu assumi o compromisso com ele, com as diretoras da escola que lá estavam, com a nossa representante sindical na região, a Conceição Monteiro, de que nós traríamos o debate para cá e também nos posicionaríamos. Já existe uma posição da Comissão de Educação contra a municipalização das escolas que nós debatemos naquela audiência pública. Daqui a pouco eu passo às mãos de todos os representantes o requerimento aprovado. E aí, hoje, nós estamos aqui com a representação das escolas, da gestão da escola, dos municípios, dos trabalhadores, os professores, as professoras, na sua maioria, estão aqui conosco. Vamos fazer o debate, vamos ouvir, tirar encaminhamentos pertinentes. Estamos eu e o deputado Celinho de Citrocel aqui. Tem uma forte, importante representação em todo o Estado, mas especialmente ali na região do Vale do Aço, para se somar nessa luta de defesa das nossas escolas estaduais, com toda a dimensão humana, educativa e político-pedagógica que elas têm. Então, mais uma vez, sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa Comissão de Educação. Nós temos buscado, nessa comissão, fazer isso, discutir a vida concreta, discutir a educação, naquilo que é essencial para cada um de nós, desde as condições de trabalho, a qualidade, ao direito da criança e do adolescente. Então, nós vamos começar. Eu quero passar, inicialmente, a palavra ao vereador Marcos da Luz e, na sequência, à nossa representante, professora Conceição Monteiro. Cadê o Marcos? Trata de lugar com alguém, Marcos? Não, trata de lugar que é melhor. Para que ele sente a mesa, não é melhor. Se nós pudermos combinar intervenções, entre cinco minutos, de modo que toda a mesa tenha condições de falar, e, na sequência, as pessoas que vieram, que a audiência pública, a riqueza dela também é ouvir todos que estão aqui conosco. Está bem? Boa tarde, companheira e amiga, deputada Beatriz Serqueira, presidente dessa comissão, deputado Celinho do Centro ao Céu, nosso conterrâneo, deputado da nossa cidade, coronel Fabriciano, os demais membros da mesa. Vou dispensar os cumprimentos para não nos atrasarmos aqui. Já foram todos nominados. Então, minhas saudações a todos que compõem conosco essa mesa. A importância desse debate. Agradecer a presença de todos que atenderam o nosso chamamento, atenderam a nossa mobilização, juntamente com o Sindhut, a subsede Fabriciana, a pessoa da companheira Conceição Monteiro. Esse debate é extremamente importante. Cumprimentar os pais, os alunos, a comunidade escolar, principalmente das escolas Dr. Querubino e Tancredo Neves, de coronel Fabriciano. Nós fizemos esse debate inicialmente na Câmara de coronel Fabriciano, com a presença da deputada Beatriz Serqueira, no mês de agosto, ouvindo, fazendo a escuta das comunidades escolares e trazendo para o debate esse problema que está na hora do dia. O anúncio do Estado, do Governo do Estado, da municipalização ou até mesmo do possível fechamento dessas duas escolas estaduais. Já se falou, inclusive, no fechamento de uma dessas duas escolas, que é a Escola Tancredo Neves. Eu queria fazer aqui, brevemente, o registro. Tanto a Escola Tancredo Neves, que está localizada no bairro São Domingos, um bairro carente, um bairro onde há uma alta vulnerabilidade social. Uma escola é um equipamento social extremamente importante para promover a inclusão social, além da formação cidadã das nossas crianças. A escola é a nossa trincheira para o enfrentamento dos problemas sociais, da criminalidade, da violência urbana. É uma escola histórica, em que, pese que até hoje não se tem, naquela escola especificamente, o prédio próprio. Mas o valor do aluguel, penso eu, que é irrisório diante da grandeza, da dimensão, da importância daquela unidade, daquele equipamento e daquela instituição escolar. Atende ali os bairros São Domingos e adjacências. Tem aqui moradores, lideranças daquela comunidade. São pessoas, realmente, que têm uma necessidade de ter ali a escola para poder as suas crianças serem acolhidas, porque a escola promove o acolhimento, a absorção. Por outro lado, o doutor Turbino, também atendendo bairros carentes, Santa Terezinha, Morro do Carmo, Nossa Senhora da Penha, Manuel Domingos, apesar de estar próximo do centro, do bairro dos professores. Também um equipamento com mais de 50 anos de existência em nossa cidade. Este prédio próprio, que teve investimento recente do Estado, emenda parlamentar do deputado Selim, todo o reformado, ampliado. Escolas que desenvolvem programas extraordinários, com parcerias com a comunidade. A municipalização, primeiro que o município, está aqui representante da Secretaria de Educação, não sei se ele dá conta de atender sequer a sua própria demanda, a sua clientela. Vai absorver o equipamento do Estado? Esse, para mim, é o caminho do fechamento. Municipaliza agora para fechar depois. Então, nós precisamos de garantir, na verdade, que o Estado mantém essas escolas abertas, garantem investimentos e não que venha fechar o que venha municipalizar. Não é papel do município assumir demanda do Estado. Não podemos aceitar que essa proposta de redução de gastos, essa proposta de reforma fiscal, de ajuste fiscal, venha a acontecer justamente cortando direitos dos trabalhadores e das pessoas que mais precisam. Não se faz economia com educação. Educação em direito básico, fundamental, essencial, previsto na Constituição Federal. Então, estamos aqui para trazer, e aí já passo, já encerro, para poder abrir, para que os demais possam também colaborar com o debate. Estamos aqui para trazer a nossa voz firme, veemente, o nosso repúdio, de forma a deixar bem claro para o governo do Estado e também para o município de Fabriciano. Nós não aceitamos a municipalização das escolas estaduais Tancredo Neves e Dr. Curubino. Queremos as escolas abertas para continuar atendendo os nossos moradores, a nossa comunidade. Esse é o nosso recado para o Estado e queremos contar aqui com o apoio da Casa Legislativa, com o apoio da Assembleia, não só da Comissão, mas para que todos os deputados possam deixar de forma muito evidente que na escola não se fecha, na educação não se mexe, que tem que fazer corte, que faça em outras áreas, mas que não venha cortar no que é básico, no que é essencial para as pessoas que mais precisam. Obrigado, parabéns, Beatriz, vamos juntos nessa luta. Obrigada, vereador. Eu dizia que, na semana passada, nós tivemos, na mesma quinta-feira, uma audiência pública que debateu contra a municipalização de uma escola estadual em Nova Era. E nós vimos aqui, deputado Celinho, um movimento interessantíssimo. Toda a cidade se mobilizou na defesa da escola. Isso é muito bonito, isso é muito importante, porque demonstra um processo de pertencimento da escola junto à comunidade, a defesa da escola pela comunidade, e as defesas maravilhosas feitas por alunos, por professores aqui, e a Nova Era fez um abaixo-assinado, 10% ou mais da população urbana da cidade assinou um abaixo-assinado, em defesa da escola estadual Padre Vidigal. Então, é um processo muito importante, parabenizo pelo trabalho iniciado lá na Câmara Municipal, e agradeço por estarmos somando força entre o Legislativo Estadual e o Legislativo Municipal. Nós vamos passar a palavra agora para aquela professora maravilhosa, que nos ensina muito a fazer a luta dentro da sala de aula e fora dela também, que foi uma articuladora dessa pauta para que ela viesse à Assembleia Legislativa, não mediu esforços, não descansou até que nós pudéssemos fazer o debate lá na região, como também trazê-la aqui. Então, Conceição, é um prazer tê-la aqui na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, e com você a palavra para as considerações iniciais a respeito desse debate. Muito obrigada pela brilhante defesa da minha pessoa. Mas eu gostaria de iniciar cumprimentando você, Beatriz Serqueira, a representante da educação na Assembleia Legislativa, uma das grandes defensoras da educação, e só veio conduzida essa casa pela trajetória intransigente na defesa da educação no Estado de Minas. E ao nosso queridíssimo Celinho do Sintrocel, que é um amigo nosso, é um amigo da região, e é um colaborador de todas as nossas causas, seja ela da educação e seja ela do interesse da população. Ele está sempre junto. Nós podemos sempre contar com nosso amigo, que também é de Coronel Fabriciano, mas ele é um representante do Vale do Aço Todo, e Patinho, Coronel Fabriciano, e Adjacense, Timóteo e Adjacense. E cumprimentar a mesa na pessoa também da Edivânia, das diretoras que aqui estão presentes, das escolas que estão no foco da municipalização, e os professores também presentes, que é a professora De Timóteo, a Viviane, e o professor Eustáquio, que é de uma das escolas, que é do Dr. Querubino. E o vereador Marcos Vinícius... Me bate depois, me bate depois, porque você fala tanto nele que eu citei. Me bate. O vereador Marcos da Luz, porque ele... Quem cita muito é o Marcos da Luz, eu fiquei até louca já. É o Marcos da Luz e o presidente do Conselho de Coronel Fabriciano, que é o Sebastião. Então, a gente... Acredito que eu talvez não tenha deixado ninguém de fora, mas a minha pergunta é o seguinte. A redução de pequenos custos com a educação do Vale do Aço, de um prédio, um aluguel de prédio da Escola Tancredo Neves, que eu tenho certeza que é baixíssimo custo, isso não ajuda em nada o governo do Estado. e o desastre, o caos produzido na educação no município, eu queria saber a quem interessa, a quem interessa o fechamento da escola municipal, da escola estadual Dr. Querubino e da escola estadual Tancredo de Almeida Neves. Eu venho dizendo o seguinte, o sonho de todos nós da educação, o sonho de todos nós da educação, é que um dia, é que um dia, a partir do município, do Estado e da União, nós tenhamos pessoas, administradores, que não façam despesa no investimento do ser humano. porque o ser humano, ele representa investimento. E quando se pensa em despesa, o ser humano não é despesa, o ser humano é investimento. A educação é investimento. Esse é o meu conceito desde quando eu entrei pela primeira vez na sala de aula. A educação não pode ser vista um país que se propõe, um Estado, município, um país que se propõe a ser um dia reconhecido como um país grandioso, ele investiu em educação. Eu, às vezes, cito que recebo muito, às vezes, repetidamente, os vídeos nos WhatsApps da Finlândia, não sei o quê, Finlândia isso e aquilo, Finlândia investiu 50% do PIB em educação. Nenhum país que é grandioso, grandioso, não é aquele país que entendeu que a saída dele passa pela educação. e quero dizer que não tem preço, não existe preço que dimensione o que é o prejuízo em qualquer fechamento, a fusão de turma que produz redução de custos para o Estado e o fechamento de escolas, de escolas estaduais. não tem preço, porque você está trabalhando, você está querendo dimensionar que o prejuízo não é que as cifras, as cifras não correspondem, não correspondem e jamais corresponderão. A perda de sonhos, o ataque a sonhos, o ataque à vulnerabilidade social, o ataque à desorganização das famílias com relação ao direito delas de busca daquela escola sua de referência, seja pela qualidade de ensino, seja porque se encontra no seu bairro, seja porque ela produz nela segurança para a infância e para a adolescência. Então, portanto, a dimensão do prejuízo, não é possível dimensionar o prejuízo social, pedagógico, moral, quando se propõe o fechamento de uma escola. E é por isso que eu estou nessa batalha, porque a infância, se não interessa aos administradores, a infância me interessa enquanto educadora e a infância nos interessa enquanto educadores e educadoras, que somos da educação, nós viemos da educação. a infância e a juventude, porque o país que eu sonho não é o país em onde nós nos encontramos, com as condições que nós encontramos no país. Nós queremos um país que tenha menos violência, nós queremos um país que tenha menos suicídio na juventude, nós queremos um país onde que essa juventude se encontre um dia resolvida com relação do seu trabalho, com relação com o sucesso, integrada no seu sucesso. Esse é o país que eu proponho, porque eu estou defendendo a continuidade do trabalho que eu fiz na escola polivalente por 30 anos de trabalho. Esses meus alunos, eles têm, os netos deles e os filhos deles se encontram neste mundo e com essas necessidades. Então, eu deixei de lecionar, mas jamais morrerei educadora. Essa é a questão que me traz aqui. E essa é a questão que me dá energia e força para continuar nessa batalha. e a questão de Coronel Fabriciano, eu estou querendo esclarecer aqui o seguinte, a escola Tancredo Neves, as modalidades de ensino da escola Tancredo Neves, que eu tenha conhecimento, aí compete à secretária da SRE, assim, dá a seguinte para nós a resposta, ela não atua na modalidade de ensino das últimas séries do segundo grau, do ensino fundamental e muito menos no ensino médio. Ela não atua nessas duas modalidades. No centro da cidade, o município, eu tenho certeza absoluta, não atende a essa modalidade. Então, portanto, o fechamento da escola doutor de Tancredo Neves de Almeida e Tancredo de Almeida Neves e da doutor Querubino significa, no meu entendimento, a característica do despejo, do despejo, onde que não se leva em conta, onde não se leva em conta o destino, o destino da infância e o destino da adolescência. Porque no doutor Querubino, eu sei que nós temos infância. Eles estão aqui representados. É infância. Então, o destino deles não está garantido. Para onde eles vão? A outra pergunta, será que estas comunidades que serão atingidas, como seus pais, as mães, da infância e da adolescência, os trabalhadores em educação que perderão os seus postos de trabalho e onde que os trabalhadores em educação que são designados serão imediatamente demitidos? Demitidos? É isso que estamos falando? Nós estamos falando em perda de postos de trabalho num país que tem problemas com relação ao desemprego e onde que a educação está sofrendo ataque há alguns anos, há pelo menos cinco anos de fortes ataques. Então, nós temos o problema do desemprego nas diversas áreas de ASBs, das secretarias das escolas, das funcionárias de secretarias de escola, dos ASBs que não têm efetivos e um exército que nós temos de designados também de profissionais em educação designados. Isso sem falar nos cargos de vice-diretora e de diretor que todos eles serão dispensados. E os professores efetivos, eles ficarão seguindo, vocês vão para onde vocês quiserem, eu já ouvi isso. Aí, professores, para onde que vão os professores efetivos? Não sei não, para onde eles quiserem. Não nos interessa, a conversa é, não nos interessa. Interessa sim. a mim interessa e a nós a educação interessa. O destino. Nós estamos querendo conversar e é isso que eu acho que é ser elegante. Ser elegante não é dizer, não nos interessa. Ser elegante não é dizer, o senhor prefeito, se eu quero ficar com essa ou aquela escola, fica à vontade. Pode ficar à vontade. E a comunidade, foi conversado com a comunidade, a comunidade é sabedora dessas questões? A comunidade, foi discutido com a comunidade que os alunos serão retirados dela? Que os pais perderão aquela unidade escolar e que eles podem levar para onde eles bem quiserem? A comunidade escolar foi ouvida? O município de Coronel Fabriciano cumpriu o seu dever de caso com a educação infantil? O município de Coronel Fabriciano não tem nenhuma creche que não seja conveniada? Essa resposta que eu acho que ela tem que ser legítima para nós. porque se Timóteo não cumpriu, eu não concordo com a pauta de Coronel Fabriciano que Coronel Fabriciano, uma das cidades com a renda geral mais frágil de todo o Vale do Aço, tenha cumprido com o seu papel com a educação infantil de zero a cinco anos. Quem não cumpriu o dever de casa, que não tem um prédio próprio lá no centro da cidade, como por exemplo o projeto que era da Escola Boa Vista que seria construído onde foi a antiga cadeia e não foi construído, não cumpriu o seu dever de casa. Cada unidade, cada unidade da federação precisa de cumprir o seu dever de casa para que a harmonia da educação e a qualidade de ensino e a população em si seja efetivamente assistida. Seria isso, eu acho que eu extrapolei, mas é que eu precisava de tocar nesses assuntos que eu entendo que são necessários para esse debate. Agradeço a nossa querida Conceição Monteiro pelas belíssimas considerações. Justifico a ausência da deputada Beatriz Serqueira que ela está dando agora uma entrevista para a TV Assembleia. Mas quero de primeira ordem fazer uma saudação especial aqui a todo esse povo maravilhoso do Vale do Aço, jovens, alunos, pais, mães, diretores, servidores públicos do ensino e da educação presente. Também fazer uma saudação especial aqui a todos os convidados que compõem a mesa, primeiro na pessoa da superintendente de ensino de Coronel Fabriciano Edvânia, de Lana Moraes de Andrade, convidar, saudar com muita alegria também o nosso querido e amigo vereador, nosso querido Marcos da Luz de Marcos, da Luz, né? Cumprimentar também a Vanda Lúcia de Andrade, gerente de administração escolar da Prefeitura de Coronel Fabriciano, cumprimentar também a Vanessa de Castro, secretária municipal também de Patinga, essa grande liderança também da educação no nosso leste de Minas, mas cumprimentar também com muito carinho o professor Sebastião Geraldo Araújo, presidente do Simpro, aqui presente, cumprimentar de forma mais ainda especial, que eu gostaria muito de novamente cumprimentá-la e saudar com muito carinho e agradecer pelas palavras que ela teceu a meu respeito, essa grande liderança, essa grande liderança política que é a Conceição Monteiro, cumprimentar que essas duas brilhantes diretoras do ensino público estadual do nosso Vale do Aço, a Cristiane de Castro e a Juscelia, que está de parabéns, cumprimentar aqui Viviane, professora da Escola Estadual também de Timóteo, o Eustáculo Vieira, professor da Escola Estadual do Toquerubino e a Denise de Paulo Romano. Eu gostaria de poder ficar com vocês aqui nessa audiência pública e participar dela até o seu final, mas, infelizmente, eu tenho hoje um horário de voo e que meu voo ele decola em Confins e o trânsito daqui do centro de Belo Horizonte para Confins é muito distante e eu devo ainda gastar só daqui até Confins duas horas para mim chegar até lá, mas não vou poder ficar até o fim dessa audiência, mas, primeiro, quero, até na ausência dela, parabenizar a nossa querida e amiga deputada Beatriz Sequeira pela iniciativa de propor essa audiência pública. Audiência pública importante, porque aqui trata-se de assuntos extremamente importantes para o Estado de Minas, mas, no momento, para o Vale do Aço, onde se tem os comentários de municipalização de escola estadual e também de alguns estudos, que ainda é estudo de possibilidade de fechamento de algumas escolas. E aqui eu parabenizo essas duas brilhantes diretoras, Juscelia e Cristiane, em nome de todos vocês que vieram aqui para fazer esse debate. Debate muito, mas muito, muito importante. E o que eu posso dizer para vocês enquanto deputado, e não adianta a gente não deixar de falar a verdade, mas, para ocorrer uma municipalização de uma escola, tem que ter interesse de quem? Interesse do governo municipal. E quero aqui afirmar que já houve o interesse e a proposta de municipalização por parte da Prefeitura de Coronel Fabriciano para municipalizar a escola doutor Querubino. Isso já foi oficializado ao governo do Estado. E as razões de que não deverá, não deveria aceitar esse pedido de municipalização passa pela Secretaria de Educação do Estado. Essa decisão é da Secretaria de Estado. De certa forma, também orientada pela nossa superintendente da região, que é Edvânia. E com essa proposta já feita, a gente sabe que tem um estudo sendo colocado na mesa. Eu, como deputado, sabedor dos problemas, porque fui procurado pela direção, por alunos, por pais de alunos, eu me desloquei e pedi uma audiência à Secretária de Educação, Júlia. E ali manifestei a nossa preocupação contra a municipalização da escola doutor Querubino. E falei para a secretária, ao invés de municipalizar, nós temos que ampliar o número de turmas, trazer novos cursos profissionalizantes, cursos técnicos, o EJA, a escola tem espaço, a escola tem estrutura o patrimônio é público, é do Estado, nem alugado ele é. As dependências da escola doutor Querubino e o Vale do Aço merecem esse investimento. Se as dificuldades são grandes de adesão por parte da sociedade, eu disse para a secretária de Estado, Júlia, é preciso fazer uma campanha, uma campanha de conscientização, uma campanha de adesão, uma campanha que as pessoas possam vir para a escola no sentido de educar cada vez mais, mas, ao mesmo tempo, partiria do Estado essa iniciativa de oferecer outros cursos à escola de tempo integral, aos cursos profissionalizantes, para que possa completar as salas, para que não possa ter ociosidade nas salas de aula. E, naquele momento, eu quero deixar todos aqui informados que a secretária Júlia recebeu o documento com as ponderações que eu tenho conhecimento e aqui eu vou deixar até para a diretora Juscelia pontuar cada questão, porque ela está aqui com toda essa base legal para poder relatar o porquê que nós não concordamos com a municipalização da escola doutor Querubino. E, naquele momento, gente, para a minha alegria, com a secretária Júlia, superintendente Edivânia, a secretária Júlia me disse em audiência na cidade administrativa. E aqui, Marcos da Luz, ela me falou com muita tranquilidade. deputado, nós vamos avaliar o pedido, nós vamos verificar essa situação, mas, a meu ver, da forma relatada, da forma colocada, e o pedido traduz para nós uma leitura de que municipalizar a escola doutor Querubino, o Estado estaria ficando com osso e o município com filé. Ou seja, recebem todos aqueles alunos do primeiro período lá, são um número de alunos, o restante vão todos transferidos para doutor Pedro Calmão, e o prédio fica com o município, com o Estado, com o município. Qual o benefício que isso estaria trazendo para o Estado de Minas Gerais? Desde aquela data, isso ocorreu há quase mais de quatro meses, essa discussão, essa audiência que eu pedi com a secretária, e o processo está aguardando uma definição da Secretaria de Educação. E eu venho monitorando, o nosso mandato deputado, Beatriz Serqueira, tem consultado a secretaria, se tem acontecido alguma mobilização, se tem algum desdobramento, quanto a esse processo de mobilização, e as afirmações da chefe de gabinete, da secretária, dizendo, a princípio está tudo parado, não tem andamento, e que, por enquanto, não tem definição nenhuma de municipalização. Pois bem, assim também levei a preocupação com relação à escola Tancredo de Almeida Neves, porque fala-se também da possibilidade, não de municipalização, mas de fechamento da escola Tancredo Neves. E por que razão fechar também a escola Tancredo Neves? Eu recebi alunos jovens no meu gabinete, em Fabriciano, onde eles fizeram depoimentos, depoimentos verdadeiros, me justificam, me falam o porquê que eu tenho que fechar a escola Tancredo Neves. Que benefícios se nós podemos fazer os investimentos necessários, ampliando mais turma, trazendo mais, e aí ir respeitando e tentando conciliar conflitos que tem e aquela comunidade do São Domingos, do bairro São Domingos, ficaria totalmente prejudicada. E as consequências do fechamento da Tancredo Neves ou da municipalização da doutor Querubino são consequências ruins, negativas para a sociedade. E nós estamos afirmando isso a todo momento para secretária de Estado. E eu também, como deputado, amigo da nossa querida deputada Beatriz Serqueira, que é uma grande liderança da educação aqui na Assembleia, presidente dessa comissão, venho discutindo isso com a deputada. Por que fazer isso? Mas isso também é um start que não aconteceu só no Vale do Aço. tem prenúncio também de que isso vai acontecer em outras escolas em Minas Gerais. E nós não podemos ficar calados. Essa casa não ficaria calada. Num primeiro momento, audiência com a secretária. Num segundo momento, oficializa. Num segundo momento, registra em documentos os motivos pelo não fechamento e pela não municipalização. e que eu vou deixar todos esses pontos para que possam ser colocados com muita propriedade, com muito conhecimento por parte das duas diretoras. Por que não nós seríamos redundantes ficar repetindo as mesmas coisas que as duas diretoras vão colocar do porquê da preocupação delas de não municipalização e também de fechamento de escola. Só que aí, eu estou muito preocupado. eu estou muito preocupado e eu gostaria da parte do governo do estado, da secretária da educação, total transparência e total respeito com as escolas, com esta comissão e com os mandatos de deputados. Porque estou tendo informação de forma não oficial por escrito, mas de forma oficiosa, de forma oficiosa, que o prefeito de coronel Fabriciano realizou o convênio de municipalização da escola estadual doutor querubino entre a prefeitura e o estado. E quando você procura o estado, diz que não tem nada em andamento. se procede essa informação por parte do estado, nós vamos fazer uma discussão em lóculo na secretaria para que ela possa rever essa situação. Porque a todo momento, como a Conceição Monteiro colocou, essa discussão não foi passada por vocês. Esse debate não foi em momento nenhum criado, nenhum, com pais de alunos, com alunos, com direção da escola, com corpo de direção, não foi feito nada disso. E é simples por um pedido, que talvez com esse discurso que reduz custo, reduz custo, vamos fechar, vamos parar, vamos demitir, simplesmente talvez levar sem conta esse discurso, que é um discurso para mim, que vai na contramão da história, na contramão de um desenvolvimento, não é isso, estão diminuindo, e eu venho falando isso aqui na Assembleia, estão diminuindo o tamanho do estado, com as políticas públicas que nós temos no estado de Minas Gerais, não é fechando escola, não é municipalizando que nós vamos fazer o ensino estadual da forma que precisa ser colocado. E essa preocupação eu quero dizer para vocês, que nas informações que eu tive, a municipalização já está em curso atendendo o quarto e quinto ano, mas em 2020 passará a atender somente o quinto ano. a informação que eu estou tendo de dentro da Secretaria de Educação. De dentro da Secretaria de Educação. E aqui eu mais uma vez parabenizo a deputada Beatriz Sergueira por fazer esse debate aqui na casa e nós vamos ter desdobramento, requerimentos para poder ser aprovado nessa audiência pública, para que possa ser respondido verdadeiramente, com muita transparência, por parte da Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais, na pessoa da Secretaria Júlia. porque eu acho que é assim que nós temos que ser tratados com dignidade. Vocês têm o trabalho de saírem de lá do Vale do Aço, se deslocar, pegar um trânsito complicado que é a BR381, que nós sabemos o risco que temos, todo desconforto, mas vocês merecem respeito. E o respeito que pode ser dado é dizer, por parte da Secretaria, que nós não vamos aceitar municipalização e fechamento de escola. Não podemos aceitar isso. Não podemos de maneira nenhuma aceitar. Por isso, deputada Beatriz Serqueira, eu peço mil desculpas a vocês de não poder ficar aqui nessa audiência, porque meu horário já está vencido, eu tenho esse compromisso, mas em nome da educação do Vale do Aço, da educação da parte do Estado de Minas Gerais, faça esse apelo para que a secretária Júlia possa nos receber o mais rápido possível para a gente tratar isso de forma muito oficial e se houver algum andamento, alguma discussão em curso, nós possamos reverter essa situação, porque permitir isso para nós é um retrocesso. Nós não estamos desenvolvendo, nós não estamos crescendo, nós estamos retrocedendo de uma história bonita, que é ensino, que é educação no Estado de Minas Gerais. Muito obrigado a todos vocês. Obrigada, deputado Celinho. Estamos juntos, nós somos parceiros importantes das lutas aqui no Parlamento, Celinho, que faz uma excelente presidência na Comissão de Trabalho. Os encaminhamentos aqui serão todos feitos conjuntamente, mas, Celinho, nós já temos aprovado na Comissão de Educação uma visita técnica à secretária para discutir os processos de municipalização. Então, valeria a pena, com o resultado do debate de hoje, da semana passada, da Escola de Nova Era, nós vamos organizar também, de forma institucional e Vossa Excelência estará conosco para que nós possamos ir diretamente também à Secretária de Estado da Educação para a defesa das nossas escolas estaduais. Obrigado, Beatriz. Estarei junto com você nessa visita à Secretaria de Educação. Um abraço para você. Mais uma vez, obrigada, Celinho. Nós vamos dar continuidade à escuta dos nossos convidados. Eu quero agora convidar a diretora da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, de Coronel Fabriciano, a Cristiane de Castro Moreira Lana, a quem agradeço muito a presença em nossa audiência pública. Seja muito bem-vinda, diretora. Professora? Professora. E, nesse momento, diretora da escola. Gostaria de agradecer, primeiro, a presença de todos, agradecer por essa audiência, agradecer a todas as autoridades presentes, a nossa comunidade que veio até aqui para estar acompanhando todo esse processo. Hoje, nós já nos reunimos na parte da manhã com a Edivânia, mais a subsecretária, conversamos um pouco. E é isso. Eu sou professora da escola. Eu fui meu primeiro emprego como professora desde 2005. Então, é uma história. Não é só defender a escola hoje enquanto diretor ou defender o meu cargo, porque isso aí, meu salário, porque isso aí, eu sou uma servidora efetiva e, se acontecer, eu tenho o meu emprego garantido em outra instituição. Mas, na verdade, é a defesa de uma comunidade que nós estamos fazendo aqui. A escola, ela atende, como todos nós falamos, uma área de grande vulnerabilidade social. nós temos a maioria dos alunos criados por avós, poucos têm os pais como figuras ou até mesmo que possam ser exemplos na vida deles, muitos ausentes. E é uma comunidade, assim, muito sofrida. E a nossa escola, ela simplesmente acolhe esses meninos. São 181 alunos, pouco. É pouco? É pouco. Mas eu tenho certeza que, no geral, quando se pega em questão de família, isso vai... E mais de mil pessoas que são afetadas pelo trabalho da escola. Então, assim, nós recebemos esses meninos. A escola não é só o passar o conhecimento, justamente por ela ser uma escola pequena. Nós temos as condições de ter um trabalho mais humano com eles. Isso aí, a gente ouve deles. Esse ano, a Secretaria de Estado trabalhando conosco com os itinerários avaliativos, e nós tivemos o questionário de escuta dos estudantes. E o quanto nós, enquanto professores e servidores da escola, ficamos felizes, porque quando a gente pega que sejam 181 alunos, mas onde 98% estão felizes de estar naquela escola. E quais são os motivos? Porque eles nos ouvem, porque eles nos ajudam a resolver problemas, porque eles encaminham outras coisas, a não ser só o processo educacional. Nós fazemos currículos, nós fazemos inscrições para processos seletivos, nós fazemos inscrições de Enem. O que a gente puder fazer para ajudar, nós fazemos. E, além disso, nós estamos contando agora com a EJA, com a Educação de Jovens e Adultos, por intermédio do deputado Celinho. Esse ano, nós conseguimos o curso de Logística, nós estamos ali até com alunos do curso de Logística. Eu tenho tido grande demanda, nós formamos em 60 alunos, que muitas vezes, a maioria foram meus quando eu entrei em 2005, e agora retornaram, e tive grande alegria, ajudando na formatura agora, no mês de julho, onde eles me pedem a oportunidade de conseguir fazer um curso técnico também, porque o que foi aprovado nesse semestre foi concomitante, ou seja, o aluno precisa estar estudando para estar fazendo. Então, é esse que é o perfil da nossa escola. Não é só, é uma escola, é uma ferramenta de inclusão dentro do bairro mesmo. Então, nós temos várias parcerias, estou com uma parceria muito boa com a Prefeitura de Fabriciano, com assistente social, que já encaminham os problemas que nós conseguimos levantar, justamente pelo fato de serem menos alunos. A gente tem conseguido um encaminhamento muito rápido. Agora funciona, está funcionando lá na escola, na parte da tarde, oficinas do CRAS, de dança, de boxe, a escola, o prédio sendo emprestado para o CRAS, a Prefeitura de Coronel Fabriciano utilizando, a comunidade utilizando. Essas oficinas não são só para os alunos da nossa escola e nem só para os membros da comunidade, e outras também. E, apesar de termos uma estrutura física que é alugada, mas nós contamos com laboratório, com 20 computadores, apesar de que o fato de ser alugado atrapalha a melhoria dessa infraestrutura física, porque quando a gente pede, quando a gente vê incessantemente os alunos pedindo uma quadra coberta que eles não têm, o que se fala para nós é que como prédio alugado é complicado estar sendo investido. Então, é isso. Nós viemos aqui, eu acho assim, em vista do trabalho que nós desenvolvemos, eu falo com muita propriedade, o valor que é pago de aluguel é um valor irrisório perante todo o impacto que vai causar o fechamento daquela escola naquela comunidade. O que eu peço, eu acho que é aquilo que o deputado Celinho falou, são mais investimentos em que pode melhorar, e não o fechamento da escola. Hoje, nós conversamos com a questão da Edivânia, a política do Estado agora, a medição das salas para evitar a questão das salas superlotadas em outras escolas. Então, nós ouvimos, eu e a Juscelia ouvimos dela e da subsecretária no dia de hoje que ainda não tem nada definido, que vamos aguardar o plano de atendimento. Então, o que nós esperamos é assim, nós queremos a manutenção da nossa escola e, para nós, não interessa se tem outra do lado para levar, nós queremos a nossa escola, nós estamos aqui defendendo a nossa escola. Então, eu gostaria de agradecer o apoio de todos, e conto ainda mais com o apoio de vocês para essa luta, que é uma luta árdua, mas com a união de todos, tenho certeza que nós vamos conseguir nosso objetivo. Muito obrigada. Obrigada, Cristiane. Eu acho, Cristiane, que uma das questões que nós precisamos começar, enquanto profissionais da educação, a desmistificar, que a escola, ela só serve se for aquela escola enorme, dois andares, superlotada de meninos. Eu e a Denise trabalhamos numa escola no bairro Imbiruçu, em Betim. A escola tinha o quê? Seis salas? Seis ou sete. Era uma escola de seis salas de aula, dos anos iniciais do ensino fundamental. Quem disse que escolas assim não são importantes? Eu acho que vale... Eu não sei de onde se tirou... Deputado, já estou colocando você como deputado, vereador Marcos da Luz. Eu não sei de onde se tirou essa ideia de que existe um padrão de escola que só serve esse. Aquela escola enorme, dois andares, com as salas de aula superlotadas, entupidas. Se não for assim, não serve como escola pública. É errado essa ideia? Eu sou professora alfabetizadora. Quanto menos alunos em sala de aula, melhor será o processo de aprendizagem. Porque o processo de aprendizagem, aqueles que não sabem e adoram falar da educação sem conhecer a realidade, o processo de ensino-aprendizagem é criança por criança. adolescente por adolescente. Cada um que tem o seu tempo, que tem o seu ritmo, que traz a sua vida, a sua bagagem, o que viveu antes. É cada vida. A escola não é um lugar que você toca, enche de gente, fica o tempo, dá o sinal e sai correndo como se nós estivéssemos tratando de gado. Isso não é educação. Então, nós precisamos... Sua fala me lembrou muito isso. Somos uma escola com tantos alunos, então, pequena. Nós deveríamos querer escolas assim, pequenas, no sentido físico, próximas à comunidade, que a diretora saiba o nome de todos os meninos. Ela sabe, eu sei que ela sabe. Eu fui em uma escola na semana passada, dia 19 de setembro, nem sei mais se é semana passada, mas, escola municipal Paulo Freire, aqui no bairro Ribeiro de Abreu. A diretora sabia o nome de todos os meninos, dos alunos, e sabia as dificuldades, e sabe contar o histórico. Existe uma dificuldade familiar, veio lá de tal região, passou fome, nós ajudamos, hoje está nessa situação, sabia da condição. isso que é educação, isso que é escola. Nós precisamos, nós somos professores, professores, nós precisamos falar mais sobre isso, porque nós ficamos, às vezes, com um pudor profissional e faz com que as pessoas não compreendam a complexidade que é uma escola. E, portanto, a necessidade, poucos alunos em sala de aula, escolas perto, perto da comunidade, não adianta você impor uma comunidade que ela vai estudar em outra comunidade, porque, muitas vezes, isso não dá certo, é isso que provoca evasão, abandono. Inclusive, deputada, a questão do nosso EJA, a demanda foi justamente por isso, porque nós temos o Pedro Calmon no centro, e, para quem conhece o Fabriciano, e o Floresta. Aí, para uma mãe de família, uma aula que acaba 10h15, sair a pé, porque não tem condições de pagar um transporte para ir para a escola. Acontece muita evasão, aí foi o que eles me pediram. Nós tivemos um aluno, ano passado, como eu moro próximo ao Perlingeiro de Abreu, ele me pediu para buscar o histórico, porque ele não tinha coragem de voltar na escola por causa de um assalto que ele sofreu na saída quando ele estava indo embora. Ele apanhou tanto, mas tanto, que ele falou que, só de pensar em voltar naquele bairro para estar buscando o documento, ele não tinha coragem. Quem buscou o documento dele lá fui eu. E, sem contar, as matrículas que nem chegam até a escola, porque, quando a questão territorial, da distância, às vezes, as condições econômicas de deslocamento, tem gente que nem vai fazer a opção da matrícula, para depois a gente, inclusive, contabilizar a evasão. Tem gente, a gente tem situações que a gente não vai contabilizar a evasão, porque é esse adolescente ou esse adulto, no caso, na educação de jovens e adultos, sequer procurou a escola. Então, a gente precisa enfrentar e debater qual é a concepção de educação que nós queremos. E isso engloba a estrutura física das nossas escolas e essa situação toda que nós estamos debatendo aqui. E a gente não consegue efetuar nem o que está sendo demandado pela Secretaria Estadual de Educação, porque é pressão o tempo todo. Na hora que a gente está trabalhando de um jeito, há ameaças de fechamento, há ameaças de fechamento. É isso. Eu, enquanto professora, desde 2005, nós trabalhamos com essa fala. Desde 2005. Você não tem um ano de paz. Um ano sem pressão, um ano de paz. Então, é muito cansativo, é desgastante emocionalmente, é exaustivo. É aquele dia que a gente pensa em desistir, a gente vê a carinha dos meninos ali, aí no dia seguinte, vem um, e por que você está assim hoje? A gente vai se animar de novo, porque quem tem sangue de educador na veia é assim que a gente funciona. É porque a gente entende o que é o processo educativo. Então, a gente sabe o que a gente faz. Nós somos uma profissão que estuda muito para chegar onde nós chegamos e sermos responsáveis pelo processo de ensino-aprendizagem. Vamos continuar? Nós vamos ouvir agora a diretora da Escola Estadual, o doutor Querubino, de Coronel Fabriciano, a Juscelia Andrade Faria, a quem também agradeço muito a presença, muito nos honra estar aqui conosco, colocando já tanto a Escola Estadual Tancredo Neves, quanto para a Escola Estadual Doutor Querubino, a Comissão de Educação, à disposição para outros diálogos. Quero muito que a gente converse depois sobre como ajudar a escola, como fortalecer projetos políticos e pedagógicos, que isso são discussões importantes. Por hoje, nós vamos cuidar para que ela permaneça estadual e fortalecida. Então, Juscelia, é um prazer tê-la conosco. Com você a palavra. Obrigada. Gente, para não ficar repetitivo, tudo o que o Marcos falou, o Céline falou, a deputada falou, a Cristiane falou, também faz parte da nossa escola. A Escola Doutor Querubino vive duas situações. Primeiro, nós tínhamos de primeiro ao quinto e sexto ao nono. Então, hoje eu tenho quarto e quinto. A nossa escola foi pedida em municipalização do primeiro ao quinto. Essa municipalização foi indo, foi indo, a gente ia atrás, eu corri atrás, a minha comunidade corria atrás e o que a gente tinha de resposta de superintendentes anteriores era, não teve demanda, não teve demanda e aquilo foi indo. Aí, no mudar a superintendente, nós tivemos acesso ao que estava lá dentro. Aí, nós descobrimos que, de 16 para 17, teve um documento assinado, uma ata, onde está escrito que o fechamento do primeiro ano e, embaixo da ata, eu posso falar porque eu tenho cópia da ata comigo, lá no final estava em tempo, fecha-se também a entrada do sexto ano. Então, vocês imaginam uma escola que durante três anos, 17, 18, 17, 16, não recebeu aluno, só sai. Imagina uma escola que todo ano sai duas turmas de nono, sai mais duas turmas de elevação. Então, assim, só saindo duas, quatro turmas sem receber nada. Aí, o primeiro ano, eu já não tinha primeiro, no outro ano, eu não tive segundo, no outro ano, eu já não tinha terceiro. Chegou o ponto que, quando a Divana entrou, nós conseguimos montar uma turma de 18 aluninhos no primeiro ano, porque o primeiro ano é o máximo, é 25. Quando a Divana veio em Belo Horizonte para ver se a gente conseguia abrir essa turma, ela não teve como deixar autorizar, porque tinha esse documento onde falava que a gente não poderia ter. Então, esses 18 alunos no primeiro ano teve que ir para uma outra escola. Aí, esse ano de 2019, eu tenho o quarto e o quinto. Ano que vem, eu já tenho só o quinto, porque o primeiro ou o quinto do Dr. Quirubino foi municipalizado. Isso tem volta? Praticamente, não. só que até então, o primeiro ou o quinto não ser municipalizado, e ano passado, eu fui para a comissão de cadastro mesmo, eu briguei, não foi escolhida pelos pares, eu vou a si mesmo. É a nossa fala, a gente vai a si mesmo. E os pares, os diretores me escolheram para a comissão de cadastro. Então, chegou lá, a gente teve uma briga, aí eu consegui voltar a receber sexto ano. Foi briga mesmo. hoje, o sexto ano do ano passado, que era para eu ter 40, eu tenho 119. Então, quer dizer, deixou a minha entrada do sexto ano vir, os alunos aparecem. Pensei que estava tudo resolvido. Não. Agora, a gente sabe que em junho foi entregue um ofício, um documento aqui em Belo Horizonte, pedindo a cessão do espaço físico. Então, a minha briga, a minha briga não é nem para aqueles meninos que foi tomado, não, que foi pego. A minha briga é o que vai fazer com meus meninos agora do sexto ao nono? Então, se do primeiro ao quinto, ano que vem, eu só teria o quinto se a escola continuasse e do sexto ao nono, o que é a proposta? A prefeitura ficar com o quinto ano, pegar os meus alunos do sexto ao nono e enviar para outra escola e pedir uma cessão do prédio. Então, o nosso desespero é vai fazer o que com o doutor querubino? Vai pegar, hoje, mas o Estaco estava olhando, nós estamos com 4,6,23 alunos lá no CIMAD. CIMAD é público, todo mundo pode ir lá, abrir, apertar o botãozinho e olhar. Então, nós temos esses alunos, vai pegar esses meninos e jogar em uma outra escola? Quando a prefeitura mandou o ofício para Belo Horizonte, eles fizeram um levantamento. Ah, você tem nove turmas do regular de sexto ano, mas quatro do quarto e quinto. Só que a gente tem tempo integral, a gente tem turma de AEE, a gente tem projeto de reforço. Então, isso não foi levado em consideração, foi levado bruto ali. Hoje, se contar, nós estamos com 19 salas, quer dizer, praticamente ocupadas. Eu só tenho a sala de vídeo, onde é a sala de vídeo, que não pode ter aluno. Então, praticamente, todas as salas estão ocupadas. Então, para o ano que vem, se o prédio for cedido para a prefeitura, todos esses nossos alunos, que não foram perguntados se eles querem ir para outra escola, eles serão pegados num monte só e jogados em uma outra escola. Os nossos professores efetivos, como diz a deputada, eles vão para um outro lugar, mas será que vai ter vaga integral para ele naquela escola que ele vai? Será que ele vai ter que dividir o cargo dele em duas escolas para completar um cargo de 16? E os designados? Vão para onde? para a rua. Então, a minha preocupação é essa. Do mesmo jeito que eu briguei pela municipalização e não tive vitória, agora está acontecendo a mesma coisa com a sessão do prédio. Por isso que eu vim pedir ajuda ao Selim, eu pedi ajuda à deputada para entrar comigo nessa briga, porque sozinha a minha comunidade não vai conseguir. Nós fizemos abaixo-assinado contra a municipalização do primeiro ao quinto, duas mil assinaturas. Não adiantou. Hoje, nós temos um abastinado rodando, eu e Cristiane, uma petição, com 30 horas, tem mais de 800 assinaturas para a gente não fechar o doutor querubino. Então, deputado, o que eu peço, eu empenho mais ainda, porque se a gente deixar, quando chegar lá em outubro, novembro, vem a bomba, junta as suas coisas, põe de baixo do braço, sai e dá o prédio para a gente. E quem conhece o doutor querubino hoje vê que a realidade é totalmente diferente. é um prédio totalmente novo, reformado, e os alunos têm gosto em estar lá. Eu tenho alunos que vêm comigo aqui que eles têm gosto. Por eles, eles estariam em ensino médio lá. Só que o doutor querubino é só até o nono ano. Então, o que a gente pede? Ajuda a gente nessa briga. Porque, se vocês não entrar com a gente, vai acontecer igual fez a municipalização, do primeiro ao quinto. Quando eu assustar, não vai ter mais volta. E a mesma coisa vai acontecer. Se a gente não brigar até dezembro, ou até agora o plano de atendimento 11 de outubro, vai chegar lá dia 12, vai falar, Juscelia, a partir do dia 31, você não está mais na escola. Ah, Juscelia, é seu salário? É, mas eu sou efetiva, como diz a Cristiane. Eu volto lá para o meu cargo, bonitinho lá. E o resto da escola? E a comunidade que eu atendo? Vai ficar como? Então, é isso que a gente pede. por favor, não deixe a sessão do prédio acontecer. Muito obrigada. Estamos nessa luta. Estamos nessa luta. Nós vamos ouvir a Viviane Lopes Pontes, que é professora da Escola Estadual São Sebastião de Timóteo. Depois nós vamos ouvir o Sebastião, que é presidente do Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano. Bem-vinda. Boa tarde. Queria cumprimentar a mesa na pessoa da Beatriz e dizer que estou muito satisfeita em estar aqui. Nós, da Educação, nunca fomos tão bem recebidas nessa casa, sempre estivemos aqui na luta. Eu sou professora desde 2005. E estive aqui na última audiência, dia 26, Beatriz. Eu fiquei emocionada em estar aqui quando você abriu as portas para a educação entrar, para os alunos entrarem. Eu fiquei muito feliz, porque nós, pela primeira vez, nós entramos nessa casa, a casa do povo, e nós tivemos esse privilégio. Então, eu escrevi algumas palavras aqui. Eu sou professora de português. A professora, a diretora falou assim, estou lutando por minha escola? Não é só a sua, não, diretora. É nossa escola. Não é só a sua, porque começa numa escola, mas é um dominó, que vai indo e pega todo mundo. E ninguém solta a mão de ninguém. Estamos todos juntos no mesmo barco. Sou professora há 14 anos e tenho vivenciado altos e baixos essa profissão que escolhi com tanto amor. Nunca fomos realmente valorizados. Sempre lutamos e reivindicamos por melhor salário, sim. Para que nós, professores e professoras, tenhamos o mínimo de dignidade, temos que trabalhar em dois, três turnos e também em duas redes de ensino. E ainda para complementar com aulas particulares e em algumas situações até ser vendedoras para completar a renda. Quando falo em municipalizar uma escola, fico me perguntando qual seria o objetivo. O município não está dando conta de cumprir o seu papel com a educação infantil. As creches são conveniadas quando deveriam ser totalmente de responsabilidade do município. Agora o Estado está querendo entregar o fundamental com qual objetivo? Simplesmente por não estar querendo arcar com as despesas, não está conseguindo? Se o Estado diz não estar conseguindo, o município que é bem menor irá conseguir? Não é possível medir a educação em cifras, mas a educação é investimento financeiro, sim. Quando se diz em municipalizar uma escola estadual, deve-se pensar primeiramente no ser humano. A escola não é o prédio, a escola são os estudantes, são os funcionários, é a comunidade que o abraça. O prédio é a casa. Pensando no estudante, para onde eles irão? Haverá transporte gratuito para que eles possam chegar nesse outro prédio? Quais serão os danos psicológicos causados por todos esses transtornos? Mais um dano dentre tantos que já vivem por eles. Eles querem? Pensando na comunidade, quem acolherá seus filhos? Muitas escolas têm parcerias com projetos que fazem com que os alunos permaneçam na escola o dia todo para fugir da violência, das drogas ou até mesmo de um ambiente familiar inapropriado. E os profissionais de educação? Para onde irão as ASBs? Uma vez que não há nenhuma no Estado que é concursada. Não haverá mais vagas para designados? Não haverá... E os efetivos? Irão para onde o município bem entender? Haverá mais gastos financeiros e novamente psicológicos para todos os trabalhadores e trabalhadoras em educação? Se o Estado quer cortar gastos, não comece pela educação. Salas superlotadas não é a solução. Aluno por metro quadrado não é a solução. Professores e professoras desvalorizados não é a solução. Antes da cifra, há o fator humano. Se isso estiver em ruínas, a educação não existirá. Se o gestor não consegue ver e entender que não somos cifras, ele lavará suas mãos enxugando a máquina onde deveria haver um movimento contrário para o crescimento do país. Não somos números, somos seres humanos, somos profissionais em educação, somos alunos, somos pais, somos comunidade. Lutamos e precisamos de nossas escolhas melhoradas para que tenhamos adultos e profissionais melhores e mais qualificados do que nós somos hoje. O governo não pode e não deve encarar a educação como gasto, como problema, mas sim como investimento para um país melhor. Todos os dias eu falo com os meus alunos, você tem que ser o que vai melhor, melhor do que os seus pais são. Se o seu pai tem ensino fundamental, você tem a obrigação de ser melhor do que o seu pai, ter um médio, ter uma graduação, ter uma pós-graduação para fugir de onde você está. Porque nada como um dia depois do outro, porque nós sabemos o que nossos alunos passam e que a escola muitas vezes é lugar de refúgio para eles. Então, nós precisamos sim que os nossos alunos sejam valorizados, que os nossos profissionais sejam valorizados e que a nossa escola, a educação, seja valorizada muito mais do que antes. Muito obrigada. Viviane, nós que agradecemos sua presença, suas palavras, nós temos nos esforçado nessa comissão para que nós, professoras, tenhamos voz. Eu já relatei várias vezes, eu vou relatar de novo. Estive fazendo algumas visitas institucionais pela comissão de educação a algumas escolas. e o que mais me chamou a atenção é nós termos um grupo de profissionais dedicadíssimos. Temos um grupo de profissionais com a formação mais do que necessária, porque nós sempre estudamos, além do mínimo, para a nossa profissão. Mas, no cotidiano da execução das políticas da educação, nós não somos ouvidas. Nós acordamos com resoluções, com leis, com normas, com regras, com proibições, com imposições de quem não está no cotidiano do fazer da educação. Então, a nossa tarefa de representatividade é dar voz à nossa profissão, à comunidade escolar, para que as discussões que se relacionam à educação, elas, de fato, respeitem as pessoas envolvidas. A educação também, como alguns tentam dizer, não é um lugar que o mais forte oprime o mais fraco. A educação é um lugar de sujeitos em processo de ensino-aprendizagem. Então, nós precisamos muito, a sociedade precisa muito, a Assembleia Legislativa precisa muito ouvir nossas professoras. Se as nossas professoras fossem mais ouvidas, muitos problemas que nós enfrentamos, eu acho que eles sequer existiriam. E aqueles que existem, nós já teríamos as soluções, porque nós saberíamos traçar as formas de resolvê-los, de enfrentar no que se refere à educação. Então, é uma honra tê-la aqui como nossa convidada na Comissão de Educação. Nós vamos ouvir agora o Sebastião Geraldo Araújo, que é presidente do Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano. Também um prazer tê-lo conosco, seja muito bem-vindo, e é com você agora o debate para a contribuição das discussões necessárias aqui sobre a proteção das nossas escolas estaduais aqui da região do Vale do Aço. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado, Beatriz. Como representante e presidente do Conselho Municipal de Coronel Fabriciano e membro do Conselho Municipal de Educação de Ipatinga. Eu quero cumprimentar também a presidente do Conselho Municipal de Ipatinga de uma maneira especial, a Vanessa e a Wanda, que é do Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano e que representa aqui o secretário municipal Serra Negra. E, de uma forma muito especial, cumprimentar a Denise Romano, porque é romano, mas é brasileira. e ela assume nesse momento um papel muito importante num sindicato de uma representatividade, de um poder de mobilização invejado por muitos desse país. E, ao cumprimentá-la, eu espero que todos estejam cumprimentados, inclusive os membros da mesa, mas especialmente as mulheres, que, graças a Deus, as nossas escolas têm um percentual muito maior de mulheres e isso nos faz muito bem, porque pensam melhor, porque são perspicazes. E, nesse sentido, eu posso falar isso por experiência própria, que o meu convívio em minha casa são apenas mulheres, só com mulheres. Então, você imagina que eu já sou o membro vencido. Mas isso, para mim, é motivo de muita honra e de muito amor. É claro que falar, depois de tanta gente importante que falou, é mais difícil. Mas eu não vou me apear a falar só das questões específicas desses municípios. municípios. Eu quero dizer que fechar uma escola é algo que nos deixa muito constrangidos. E eu tenho passado por isso. Como diretor do Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais, a gente atua em 852 municípios, especificamente, na minha área de abrangência, são 157 municípios. Então, a gente já tem observado o que vem acontecendo. E quero dizer que os governos estaduais querem municipalizar escolas que têm dificuldades, que têm problemas. Tem região onde eu frequento que existem escolas que foram municipalizadas que são 80 quilômetros do centro do município, da sede central, até essa escola. Essas, eles querem municipalizar. É como disse a escola que é, onde são poderosas, que tem grande número de alunos, que tem o IDEB alto, o Estado não quer municipalizar. O que ele oferece? Qual a contrapartida? Também não apresentam isso. E mais, eu andei conversando com alguma surpreendente de ensino, sem ser a Edvânia, a qual tem muito apreço, porque ali eu já sabia como é do município, ali da região do Vale do Aço. Fica mais fácil para trazer as informações, e é uma região metropolitana, é uma região de grande poder econômico, a gente sabe disso. Mas eu observei que as municipalizações que já vêm acontecendo desde a década de 90, aonde municipalizaram o IDEB foi destruído. Então, esse é um problema. O que eu fico chateado de ver é a questão de investimento. Muito ruim. Sei também que nós temos, os municípios não podem pagar o pato por essas questões difíceis. Tenho convicção que o município caroel fabriciano não tem o menor interesse na escola Tancredo Neves. Na outra tem. Aí é uma questão que vai ser complicada para fazer esse entendimento. No prédio. Claro que é no prédio. Tem. E alega, tem lá sua justificativa, tem uma escola, não sei se é Bela Vista, entendeu? Boa Vista. Boa Vista. É que o município paga aluguel. Então, seria para eles importante, nesse sentido. agora, nós temos que ver o outro lado. Fechar uma escola é simplesmente, cara, é de uma falta de responsabilidade de um governo, porque se caso o governo estadual quer empurrar essa escola, o que quer empurrar é para fechar. O Estado, ele não quer falar que ele fechou uma escola. Ele quer empurrar as escolas com dificuldade para o município para fechar. Sabemos muito bem que desde a emenda 95, os municípios terão dificuldades. E o incrível é falar de gasto com a escola. Esquecem que todos que aqui estão comem, todos que aqui estão vestem, todos que aqui estão, quase todos, tomam banho todos os dias, que quando esfriam muito, muitos de vocês não tomam banho todos os dias, que a gente conhece isso. Então, o que acontece? E quando você veste, quando você come, quando você... Você está pagando imposto. E é lamentável as pessoas não entenderem, não ter o conhecimento ou fingir que não sabem. Que 400 anos antes de Cristo, Pitágoras falou, eduquem as crianças para não precisar castigar os homens. E o que a gente vê, com todo respeito, as pessoas que trabalham na segurança, é um investimento grandioso na segurança, porque é um investimento menor, é menor investimento na segurança, é menos gente, do que investir na educação. Enquanto a fechar a escola, eu posso falar com muita propriedade. Eu vi fechar a escola polivalente em Caratinga para passar, ao invés de construir um prédio para ter um quartel da Polícia Militar, fechou a escola. Fecharam a escola e colocou lá a Polícia Militar. Aí veio o investimento. É incrível. Só para a educação que não tem investimento. É lamentável. Nós sabemos que estão, desde o artigo 205, 214, dificultam, tem município que está fazendo um tempo de sacrifício. Também tenho que salientar que no município de Coronel Fabriciano tem sido feito um investimento na educação, porque já vinha feito um trabalho muito grande e tem dado para o segmento. Fabriciano é uma referência, isso é um fato. Eu não estou puxando essa ardinha para o meu lado para o senhor presidente do conselho, que, na verdade, eu nem moro efetivamente em Coronel Fabriciano, mas o nosso escritório regional é lá e o senhor representante. E também não posso ficar fazendo muita gracinha, não, se não é só de estar no meio da Edivana e da Conceição Monteiro, já está gerando uma ciumeira por parte de muita gente. Mas eu quero dizer, eu quero dizer que é lamentável a forma com que as coisas estão sendo feitas, porque isso não vem sendo discutido. Então, essa audiência pública, pedido ao Beatriz, foi muito bom, é muito bom, viu, Marquinhos, para todos vocês, muito bom, que vai passar o esclarecimento a partir de hoje, ele vai para toda a sociedade. Essas coisas têm que ser democratizadas, têm que ser democratizadas, tem que ter todo mundo ter conhecimento. Eu ouvi coisa aqui hoje que eu não sabia. Aí você fala, pô, mas você então não está inserido na educação. Puxa vida, filho de professor, sobrinho de professor, e olha que eu sou da 15ª gestação de minha mãe. Então, não preciso nem falar, eu sou o penúltimo com essa carinha de bebê, com 59 anos, você imagina quanto, eu já tive escola na minha casa. Quando eu entrei na escola, eu já sabia ler, porque eu morava longe da escola, eu já caminhei 20 quilômetros por dia, era 10 de ida, 10 de volta, para fazer 5ª e 6ª série. Por incrível que pareça, em escola particular, pagava escola, escola da comunidade, que é o chamado Senec, que vocês conhecem muito bem, que existia e que fecharam, não sei porquê. Então, a gente sabe as dificuldades, professor andando longe para estudar. Nós sabemos as dificuldades que os professores, que a educação pública passa nesse país. Sabemos. E eu estou dizendo isso e eu sou representante das escolas privadas, onde só visam lucros. Só visam lucros. Se vocês fizerem uma... Recordar que é muito rápido isso, isso é recente. Os ricos, nas últimas décadas, sempre colocaram seus filhos na escola particular, na particular, na educação básica até o ensino médio. Para ter a certeza que eles depois ocupariam a escola pública. Porque a maneira para se ingressar nas universidades federais era através de vestibulares. Sucateiam as escolas públicas e beneficiam as escolas particulares. agora o sistema está mudando. Estão querendo fazer uma mudança onde houve a inserção das pessoas, das cotas para as escolas públicas, a inserção para os afrodescendentes, a inserção para os índios. Aí sim, agora querem fazer uma mudança. Isso é muito ruim. A gente tem que estar muito atento com isso. Dá-se uma ideia que eles querem privatizar. e à medida que não investem na escola pública, isso fica bem claro. Nesse sentido, eu quero dizer que eu não vou entrar muito na discussão e falar juntamente das questões que são muito peculiares de cada município. Mas vou dizer mais uma vez, a experiência de municipalização, respeitando as peculiaridades, ela é uma tragédia. Eu falo isso porque eu tenho um município onde eu sou residente aonde aconteceu as municipalizações, o IDEB decaiu muito. É de dar pena. E não é possível que o governo vai querer empurrar nos municípios, para os municípios. Eu já sei de vários municípios que não têm nenhum interesse. Não tem interesse. Tenho certeza que o município de Coreia Fabriciano não tem interesse na escola Tancredo Neves. Não tem interesse. Não tem. Então, o governo está querendo fazer uma troca-troca. E eu acho até, se eu estiver errado, eu peço desculpa a todo mundo. O que me parece é que ele quer entregar o prédio da Querubino para o município, obrigando o município a pegar a Tancredo Neves. Parece que é isso. Aí, parece que é isso. Não, o governo faz essa julgada. Tem que pegar os dois. Você não viu o que o Celinho falou? Não é possível dizer, o município quer o filé. Está vendo só a palavra da secretária? Aquilo que ele disse aí, que é o que passa. O município quer o filé. Quer dizer, o filé é o Querubino. Então, o outro é carne de terceira? Pois é, mas o filé que ele disse não tem sentido. O outro é carne de terceira? Espera aí. Aí, parabéns à diretora da escola, que foi muito precisa. A escola não é só os alunos que ali estão. A escola envolve toda a comunidade. e quando se fecha uma escola, obviamente vai abrir um monte de botiquim. É isso que vai acontecer. É lamentável. E eu tenho certeza, a partir dessa audiência pública, já houve outras, nós vamos caminhar, passar melhores informações para ter o cuidado e a preocupação que todas as entidades de movimentos sociais, toda a sociedade, ter a certeza e caminhar junto, porque não podemos perder de vista a educação gratuita de qualidade é dever e obrigação de todos nós responsáveis, não só dos que nos representam. Obrigado. Sebastião, muito obrigada pela sua contribuição. Os conselhos são muito importantes, são instrumentos, inclusive, de controle social das políticas públicas. Então, me permita cumprimentá-lo e agradecê-lo pela presença, mas lamentar, a não ser que não esteja devidamente registrado aqui, mas comigo não está, nós também convidamos o Conselho Estadual de Educação. Chegou alguma justificativa de ausência? Pois é, é uma pena, porque, na semana passada, a escola, no caso de Nova Era, buscou o conselho e a resposta que a escola teve do conselho foi uma resposta de que não era a responsabilidade do conselho debater aquele assunto. Aí, eu falei assim, opa, então, nós precisamos trazer o conselho. Eu me fiz essa pergunta, quem vai discutir sobre isso? E aí, nós convidamos o conselho que se ausentou e não justificou, mas nós persistiremos convidando sempre o conselho estadual e é importante também sempre convidar os conselhos municipais para as discussões que forem feitas aqui. Então, obrigada, Sebastião. Nós vamos ouvir o professor da escola estadual, doutor Querubino, Eustáquio Vieira, quem também, Eustáquio, agradeço muito a sua presença aqui conosco, engrandece a nossa comissão, seja muito bem-vindo e é com você a palavra. Boa tarde a todos. Obrigado, Beatriz. a gente já tinha encontrado na primeira audiência, lá em Coronel Fabriciano, e aquilo que eu tinha relatado, o acalento que deu nos nossos corações que lutamos pela escola pública quando nós tivemos uma linha de ligação com você aqui na Câmara, na Assembleia. Eu ali pontuando, ouvindo, e, assim, para mim fica bem claro que a gente tem um negócio bem pontual a respeito da educação. Qual é o valor da educação? O que ela representa realmente na vida nossa de educadores, pai, comunidade? O que está acontecendo? Porque a gente começa a ouvir, tem uns relatos, o professor, durante as últimas eleições, o professor era o seguinte, era o assediador, ele ensinava sexo, ele nunca deu aula, o professor está lá que ganha um salário maravilhoso, é um cara que é uma raça muito estranha, e a comunidade acabou caindo e acreditando. Mas, como a gente está vendo muitos que estão dentro da sala de aula e os próprios alunos que estão com a gente sabem que aquela realidade é outra, ali é um lugar de fraternidade, é um lugar de abraçar, é um lugar de trazer para o lado da gente e de construir. Ali nós construímos vidas, dentro das escolas, com mais ataque que tenha, nós construímos vidas. Lá no Tancredo, como ela relata, o entorno, quando você tem um risco social muito grande, mas, quando o prédio entra para dentro do muro da escola, ele é abraçado. A gente percebe muito o aluno com problema, sabe, assim, na fora, mas, quando ele entra dentro daquele lugar da escola, ele desarma, ele sente uma proteção, ele chora com você, ele relata a vida dele pesada. Qual é o valor da educação? Aí a gente percebe, de vários discursos, de debates que a gente tem, o IDEB da escola doutor Querubino, nós aumentamos ele nos últimos anos. Eu não entendo. Agora, o prefeito, ele consegue fazer algumas coisas, eu preciso do prédio, que eu preciso fazer campanha política, eu tenho um prédio, ponho meus meninos e resolvo. E os outros que estão lá? Ah, não existe aquelas outras pessoas que participam da educação ali, que são clientes ali, que são pessoas que sentem, não tem valor. O valor, então, do município é as criancinhas que vou pôr dentro de um prédio, que, inclusive, não, ele não absorve, porque é um prédio, um terreno irregular, onde risco de acidentes, eu não entendi nada, eu não consigo entender qual é o valor da educação, como estamos valorizando, que, eu não, pega sempre para o lado, sabe, de eu proteger o meu ladinho, de eu resolver o meu grupo, eu gostaria, gente, de deixar bem claro para vocês o seguinte, eu estou vendo aqui, eu cheguei na educação tem pouco tempo e me apaixonei pela educação, eu gostaria de sair daqui, que eu percebi que tem a representante do Estado na Secretaria de Educação, para falar para a gente, é real ou não é real a questão de entregar o prédio do doutor Carubino ou o fechamento de escola, isso é real, ou não sabe, ou não tem informação, porque o que me deixa, sabe, assim, meio, eu fico tentando entender, porque a gente, o tempo todo, eu ouvi o Céline falando, ah, eu tive um documento, eu tive outro, mas nós não temos, eu trabalho também na iniciativa privada, quando as coisas acontecem, nós pontuamos e entregamos, acabou, é isso que vai acontecer e não vai ser outra coisa, mas no Estado, eu estou percebendo, mais ou menos vai acontecer desse jeito, mais ou menos você vai dormir, mais ou menos a escola vai ficar aberta ou mais ou menos fechada, eu acho que não é por aí, eu acho que não é isso que nós viemos aqui de Coronel Fabriciano, não é isso que nós queremos ouvir do Estado, e assim, que o Estado, ele pode falar assim, ô senhor prefeito, o prédio funciona muito bem, os alunos estão acomodados e está funcionando, arruma outro lugar, eu não consigo, quando a gente tenta mensurar, quando eu repasso isso para os meus alunos em sala de aula, a gente tenta fazer um cálculo seguinte, eu fiz isso com eles, o IPVA é recolhido por governo do Estado, o governo recebe todo esse dinheiro, se o governo tiver uma dificuldade de caixa, a parte do município não vai ser repassada, como que o município começa a querer abraçar, escola, hospital, sinceramente, gente, tem uma coisa que não fecha, tem uma coisa que não é séria, tem uma coisa que não está sendo levada a sério, porque parece que quem leva a sério o dia a dia é a gente que está na sala de aula, que chora com nossos alunos, que preocupa porque ele não veio, que leva o documento para ele não ser agredido, e preocupa dele não ser agredido, eu acho que nós educadores realmente, nós preocupamos com a educação, nós temos interesse com a educação, mas a outra parte, não, parece que é um mercado, e um mercado da mais-valia, que só vale para um grupo, o resto se exploda. Gente, boa tarde, era isso que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada, obrigada, Eustaco, pela sua presença, sua participação, nós vamos ouvir agora a Wanda Lúcia, que aqui está representando a secretária municipal de coronel... Secretário. O secretário. Ah, sim. Está aqui secretário, eu li secretário, mas está escrito secretário mesmo. Secretário municipal de educação de coronel Fabriciano, que é o Carlos Alberto Serra, convidado para estar conosco, ele não pôde estar, mas encaminhou a Wanda, que é a gerente de administração escolar e que vai aqui, então, representando a secretaria de educação de coronel Fabriciano, trazer aqui as suas considerações diante do debate que foi apresentado. Bem-vinda. e vamos ouvir as considerações a partir de todo o debate trazido aqui por todos os convidados a esta audiência. Este não é um debate novo, já tem sido tratado na região e nós damos sequência a ele aqui pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. É com você a palavra. Boa tarde a todos e todas. Quero cumprimentar a Beatriz Serqueira, cumprimentar a minha colega aqui, Edivânia, o Sebastião, que é presidente do Conselho Municipal. Eu também faço parte do Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano. A Conceição, que eu já conheço de longas datas, e a todos os outros aqui que eu fiquei conhecendo hoje, a Denise e os outros presentes. Para iniciar, minha fala vai ser bem breve, mas, para iniciar, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. O município de Coronel Fabriciano, essa gestão, a partir de 2017, não foi ela que se manifestou em primeira mão a respeito da municipalização da escola Doutor Querubino. Esse pedido, essa solicitação, ela foi feita em 2016, pelo governo da época. Na época, a secretária era a Glória. Nós temos, inclusive, uma ata, que foi citada aqui pela Juscelia, diretora do Doutor Querubino, onde tem lá, claro, que, na época, o plano de atendimento das escolas municipais e estaduais não ia ser feita uma entrada mais para a educação, para o ensino fundamental. Então, nem de alunos do primeiro ano, nem de sexto ano, a escola simplesmente demandaria alunos para outra escola. Então, não era interesse nenhum do município na municipalização. O nosso município hoje, a rede municipal, ela conta com 8.445 alunos. O Sebastião está me ajudando aqui. E nós temos ainda cinco creches e uma entidade, que é a PAI Conveniada. Então, o município, ele já é um município que atende uma demanda grande. E a gente não poderia deixar aqui de dizer que hoje a educação municipal tem uma preocupação muito grande de oferecer um ensino de qualidade. Quem mora aqui em Coronel Fabriciano tem noção do que eu estou falando. A gente tem investido muito na educação, assim como o governo também tem investido em outras coisas, como foi citado pelo nosso colega professor aqui, mas a educação é prioridade. Com certeza, a educação é prioridade em Coronel Fabriciano, a educação municipal. A escola Tancredo Neves não é de interesse nenhum do município em municipalizar. O doutor Querubino é uma questão assim, nós não vamos deixar uma escola fechar. O município não quer ver a escola fechada. A gente não quer ver alunos fora da escola, nem estudando em locais longe da sua residência. Mas que esse pedido foi feito em 2016 e de lá para cá sempre teve essa discussão. Todos os planos de atendimento, a Edvânia participa junto com a gente lá todos os anos, na época do cadastro escolar, quando são feitos os planos de atendimento, discute-se sobre a questão do doutor Querubino. Por quê? Se não tem entrada de primeiro ano, para onde vão os alunos que moram próximos a escola do doutor Querubino. O município é o que tem que assumir. E o município hoje, a escola que atende ali naquela região, naquele zoneamento, é uma escola pequena. Não é uma escola com um prédio amplo. É uma escola pequena. Inclusive, como já foi falado pelos nossos colegas aqui, é uma escola alugada. O prédio é alugado, porque o município não dispõe ali de espaço, não dispõe hoje de espaço, não encontramos ainda um espaço que fosse adequado para atender aquele zoneamento. Agora, se o Estado não se dispõe a receber os alunos, porque não permite a entrada do primeiro ano, o município também não pode cruzar os braços e não atender esses alunos, não. Então, é nossa obrigação atender os alunos que estão iniciando o ensino fundamental. Hoje, a gente consegue atender 100% da demanda de 4 e 5 anos da educação infantil. E também, junto com o Estado, em parceria com o Estado, também 100% do ensino fundamental. anos iniciais e anos finais. A educação infantil de 0 a 3 anos, que hoje a gente ainda está trabalhando para aumentar o nosso percentual. Nós temos vários CMEs, vários creches, e a gente trabalha nisso aí. Mas o município, de acordo com o Plano Municipal de Educação, e o Plano Municipal Nacional de Educação, ele tem um prazo para isso acontecer. E a gente vem crescendo a cada dia nesse percentual que hoje está em torno de 32% de atendimento dessa demanda de 0 a 3, de creche. Mas, deixar bem claro a posição do município, que não foi ele que, o governo que está hoje, do doutor Marcos Vinícius, não foi ele que tomou a iniciativa de solicitar a escola doutor Querubino. Isso foi feito em 2016. Na época, a superintendente era Penha Marques e a secretária de Educação, a Glória. Eles fizeram a solicitação. E esse documento está na Secretaria de Estado de Educação. A gente também está aberto ao diálogo, mas a gente também vai atender da melhor forma possível os nossos alunos em Coronel Fabriciano. Obrigada. Obrigada. Obrigada, secretária. Perdão. Obrigada. Eu queria... Eu fiquei com uma dúvida. Essa solicitação da municipalização, então, ela seria de 2016? Sim. A primeira solicitação que ocorreu foi em 2016. e hoje, qual é a posição do atual prefeito, do atual secretário? Porque uma solicitação feita, ela pode... Inclusive, aqui nessa audiência, a gente pode resolver isso. Sim. Na verdade, Beatriz, foi oferecido para o município. Não foram uma nem duas escolas, não. Foram quatro escolas. Não sei se vocês têm ciências disso. Quem ofereceu? Entendeu o Estado. O Estado ofereceu quatro escolas. Na gestão passada. Na gestão passada, não. Eles estão oferecendo mais escolas. Mas o prefeito e o secretário... O município não tem condição de assumir a municipalização das escolas municipais que oferecem do primeiro ao quinto ano hoje. Essa é a posição do município. Então, só para eu poder entender, a Secretaria de Estado da Educação ofereceu ao município a municipalização de quatro escolas. Sim. Quais? Não, o nome agora não sei te falar, não. Doutor Querubino está entre elas. E o Tancredo Neves. Então, além das duas, mais duas escolas. Existem mais. Mas a posição do município é que não tem condição de assumir. Então, está resolvido. Apenas a escola Doutor Querubino, que hoje não atende o primeiro ano. Nós precisamos resolver o problema da demanda dos alunos que estão iniciando. Entendeu? Para onde vão esses alunos? Então, a gente pode, inclusive, mantendo a escola estadual como estadual, resolver essa situação da entrada nos anos iniciais do ensino fundamental. Por isso que é importante isso. Isso é uma questão do Estado. Sim. É isso. Por isso que a audiência é importante. A posição do município é uma. Isso é a posição do Estado. Por isso que a audiência é importante. Então, a gente já tem várias informações aqui. O processo de diálogo tem essa tarefa. Então, aqui, quem ofereceu o quê para que nós possamos dar sequência. Nós vamos continuar ouvindo os demais convidados. Tem a comunidade que será ouvida. E o importante é que, ao final, nós tentemos sair daqui com encaminhamentos. Aquilo que não for possível sair como encaminhamentos, com certeza, eu apresentarei os requerimentos necessários para que a comissão dê sequência à luta contra a municipalização. E eu só queria lembrar que eu estou dizendo isso não por opinião pessoal. Eu sou contra pessoalmente também. Mas essa comissão já se posicionou com requerimentos aprovados contra a municipalização das escolas que estão aqui em debate. Quando eu estive na Câmara Municipal, fiz a escuta das escolas, da comunidade, dos alunos, retornei com um compromisso de trazer a discussão à comissão, foi aprovado o requerimento e aprovado o requerimento em relação ao debate que nós estamos fazendo aqui. Então, a Comissão de Educação da Assembleia Legislativa já tem posicionamento, posicionamento que eu queria só que verificasse se já foi encaminhado oficialmente à Secretaria de Estado da Educação. Resposta, eu sei que nós não temos, mas se já foi encaminhado oficialmente, institucionalmente aqui pela Casa. Foi apresentado no início de agosto, tanto no que se refere à Escola Estadual Tancredo Neves, como à Escola Estadual Doutor Querubino e à Escola Pedro Calmon. Então, a gente já tem posicionamento enquanto Comissão de Educação, contra a municipalização dessas escolas. Vamos terminar de ouvir os nossos convidados. A Vanessa Maíra, desculpa, Reis de Castro, Maia, secretária adjunta de Educação de Patinga, que aqui está representando a secretária municipal de Patinga. Vanessa, o contexto do seu convite veio quando... Eu ando... O contexto do seu convite veio quando... Achei você. O contexto do seu convite veio quando, ao organizarmos esta audiência, chegou à Comissão de Educação, inclusive, eu estou convidada a participar de uma audiência pública da Câmara Municipal de Patinga, que está sendo definida a data. Chegou, então, à Comissão de Educação aqui da Assembleia Legislativa, a informação de que Ipatinga também estaria enfrentando as discussões de municipalização de algumas escolas. Nós sabemos, e é importante para todos nós que estamos aqui, quem nos assiste pela TV Assembleia, a municipalização, ela precisa dar vontade dos dois, do Estado e do município. Então, acho que será importante o posicionamento da Secretaria Municipal de Educação aqui, no sentido de trazer qual é a realidade, se a Secretaria Municipal de Educação sim está solicitando municipalização de matrículas ou de toda a escola, de quais não, não está, é o Estado que está oferecendo, porque, com o correto diagnóstico, nós temos condições de fazer a discussão junto à Secretaria de Estado da Educação, aqui hoje, representada pela nossa superintendente, representando a secretária Júlia, mas também, como comissão, nós temos vários instrumentos aqui e, se eu não me engano, também devemos ter audiência pública aprovada para discutir esse processo geral de municipalização. Então, é um assunto que incomoda lá na região outros deputados também, a exemplo do deputado Selim, que esteve conosco até agora há pouco, porque recebe a demanda da situação que está enfrentando e traz aqui para a comissão. Então, se você puder nos dar aí um panorama de qual é a realidade dessa agenda de municipalização das escolas estaduais de patinga, já para que nós possamos, no âmbito da comissão de educação, ter os procedimentos necessários. Está bem? Boa tarde a todos. Cumprimento a todos os presentes, componentes da mesa, na pessoa da deputada Beatriz Serqueira. Para a gente, é um prazer grande estar aqui, nesse movimento que a gente tem percebido ele também na nossa região. E há de se considerar que a patinga não está em uma posição de conforto, para a gente estar aqui ouvindo os posicionamentos de coronel Fabriciano, e a patinga até então não foi mencionada. Então, isso para a gente não é uma posição de conforto, até porque todos aqui estão na luta contra uma municipalização, por entender que a municipalização, assim como Sebastião já colocou, a gente vivenciou algumas situações e a gente viu que não é o melhor caminho. É importante fazer com responsabilidade a gestão de recurso financeiro, isso é óbvio, mas a gente não pode fazer o desmonte de uma outra situação. Há de se fazer os ajustes necessários, mas sem tirar das pessoas aquilo que é legítimo de direito de cada um. E, patinga, oficialmente, nós não tivemos ainda nenhum pedido que o Estado nos solicitasse, tampouco o município fez nenhuma solicitação, até porque o município de Ipatinga, hoje, nós temos em torno de 22 mil alunos, nós não damos conta das demandas do nosso município, nós temos 33 entidades conveniadas que atendem a demanda de zero a cinco anos, além do plano nacional, nós temos o plano municipal, onde até 2025, nós temos que absorver toda a demanda de quatro e cinco anos, que hoje está na rede conveniada, nós temos em torno de 3.274 alunos na rede conveniada, que é obrigação do município, e nós estamos fazendo esse papel que é do município através de subvenção social, então, nós temos que dar conta disso, e nós estamos absorvendo mais de mil alunos de quatro e cinco anos dessas redes, da rede conveniada, dessas instituições, e estamos ansiosos, como a gente vem conversando com a Edivânia, é quanto à demanda do plano de atendimento do Estado. Essa é uma solicitação que o município de Ipatinga vem fazendo para que a gente possa fazer a nossa organização, estamos essa semana lá atendendo cada escola, e, em função disso, com a absorção desses alunos de quatro e cinco anos, o município de Ipatinga não tem como absorver a demanda estadual. A princípio, nós não conseguimos absorver essa demanda. Então, que a gente possa fazer essa gestão de uma forma responsável e que o município de Ipatinga, no momento, não tem nada oficial quanto às escolas. Tomamos conhecimento através do Sindhute, na pessoa da Isaura, que esteve participando conosco do Conselho do Fundeb essa semana, e nos colocou dessa audiência que irá acontecer lá na Câmara de Ipatinga, estaremos lá com certeza, mas, até o momento, nós não temos nenhuma oficialização de pedido de municipalização de alguma escola estadual no município de Ipatinga. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença e obrigada pelos esclarecimentos. Nós vamos ouvir agora a Edivânia, Edivânia Dilana Moraes Andrade, diretora educacional da Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano, que aqui, nessa audiência, também representa a secretária de Estado da Educação, Júlia Figueiredo Goitacá Santana. Edivânia, agradeço a presença, é muito importante nos processos da educação o diálogo com as Superintendências Regionais de Ensino. Semana passada, a Superintendente de Nova Era esteve conosco e, essa semana, a sua presença aqui. Teve uma oportunidade de fazer uma escuta plural aqui da mesa, do Conselho Municipal de Educação, ao posicionamento dos profissionais da educação, do Poder Legislativo Municipal. Temos feito importantes parcerias aqui também. Semana passada, dos nove vereadores de Nova Era, oito estão na luta contra a municipalização da Escola Estadual para Vidigal. Então, o Legislativo Municipal, quem está ali junto do município, quem encontra a pessoa todo dia, quem está no dia a dia da cidade, é o vereador. E as pessoas cobram, estão ali no dia a dia. Então, a importância também do Legislativo Municipal. Teve oportunidade aqui de ouvir as escolas, através das suas diretoras e também dos seus profissionais. E nós, aqui na comissão, Edivânia, temos tido uma atuação muito propositiva e muito de acompanhamento da agenda da educação. É um compromisso nosso, eu sou professora, nós temos vários professores aqui na comissão de educação, mas também fora, como deputados estaduais. Então, esse acompanhamento, essa discussão são fundamentais. Nós sabemos que a educação é um planejamento, não é nada que se resolve do fim de semana para a segunda, ao contrário, é um planejamento, inclusive, mais de longo prazo. Nós já passamos por essas discussões de municipalização, se eu não me engano, o governador era o Azeredo, não era? Alguma coisa assim. Então, nós já vivemos essa política de municipalização, acho que falta a comissão de educação, e faremos isso, é um próprio monitoramento, do próprio atendimento da educação infantil nos municípios, porque essa é uma pergunta que eu realmente me faço. Às vezes, o município quer uma demanda, e eu pergunto se ele resolveu a sua própria demanda antes, a sua demanda de universalização da educação infantil, de condições de estrutura, de condições dos seus profissionais de educação. Às vezes, na semana passada, nós vimos isso aqui. O município tem, o município de Nova Era, no caso, vários problemas de estrutura. E estava ali, tinha um documento, inclusive, do plano de atendimento, uma reunião desse ano, querendo as matrículas da escola estadual, muito defendida, muito amada pela comunidade da cidade, que é a escola estadual Padre Vidigal. Então, a importância de que nós possamos ter o posicionamento da Secretaria de Educação, através da superintendência, já está aprovado, como eu disse ao deputado Celinho, é uma visita institucional da Comissão de Educação. Acho que essas audiências, acontecendo antes, vão nos subsidiar, para que, quando a gente faça a própria visita técnica, que chama visita técnica, esse momento institucional, nós levemos o posicionamento da comunidade, a situação da superintendência, posicionamento dos conselhos. Então, é importante que a gente tenha esse quadro, tem uma situação muito concreta. E Patinga já tem um posicionamento institucional aqui por parte da Secretaria. E, no caso de Coronel Fabriciano e Timóteo, se você puder nos dizer, então, qual é, quem pediu o quê, vamos dizer assim, quem está pedindo o quê, quais são os objetivos, para que nós possamos atuar também em diálogos além da comissão, além desta audiência pública. Então, agradeço a sua presença aqui, com você a palavra, para as suas considerações. Boa tarde, Beatriz. Eu tomo liberdade de cumprimentar toda a mesa na sua pessoa, até porque, pelo avançar da hora, eu sei que tem mais pessoas também para se manifestarem. Eu agradeço o convite e estou aqui em nome da Secretaria de Estado e Educação, até porque o plano de atendimento, ele se dá inicialmente, toda a discussão se dá inicialmente no âmbito da regional. Nós temos 11 municípios, atendemos 11 municípios, e não há situação de municipalização de 2019 para 2020. quais as situações que nós temos. Nós já vivemos época assim, porque eu também sou da rede, desde 1999, e já passei também por diversas caminhadas e tivemos anteriormente. O que nós temos em Coronel Fabriciano, em Timóteo, Beatriz? Eu até ontem tomei a liberdade de ligar para o José Vespasiano, falei, tem alguma coisa que eu não estou sabendo, porque como se dá a municipalização? Nas discussões, na regional, no município, o município apresenta o seu desejo, ela parte, a municipalização, ela parte do município, ele faz a proposta, e essa proposta é analisada pela Secretaria de Estado e Educação, considerando todos os fatores que já foram elencados aqui que necessitam ser analisados. Não pode ser analisado um fator isolado. Tem a questão da quantidade de estudantes, tem a questão do prédio, tem a questão do profissional, por isso até que há, muitas vezes, uma demora em se chegar a uma finalização da discussão, porque tem que ser feita uma definição responsável da situação. em Coronel Fabriciano, Beatriz, nós estamos aqui com a Cristiane, nós estamos aqui com a comunidade da Escola Tancredo de Almeida Neves, desde 2017, aprovado no plano de atendimento o sexto ano, porque é uma escola que atende anos finais e ensino médio, e agora com a modalidade também de E de Educação Profissional, mas não configurou matrícula de sexto ano, com turma autorizada no plano de atendimento, e você tocou em um ponto essencial da importância, você falou, Sebastião, da importância de um equipamento público em uma comunidade, mas, com turma aprovada, não houve matrícula. Se não teve sexto ano, o que acontece automaticamente? Tem sétimo, tem oitavo. sexto ano, a escola Tancredo Neves está com nono ano, com 18 estudantes. E o ensino médio do Tancredo é essencialmente, quem estuda, geralmente, essencialmente, no Tancredo Neves, no ensino médio, o seu fluxo de sexta ao nono. Então, o Estado está fazendo, está em análise, por isso que é, sim, importante essas discussões, para surgirem todos os pontos nessa análise, está em análise da paralisação do Tancredo. Tendem visto o quê? A própria falta de fluxo anterior. Nós, desde 2017, nós não estamos tendo a matrícula lá na própria escola para que a escola atenda ali, continue atendendo o seu fluxo. Ela está com a média de 40 estudantes no primeiro ano, ela tem um segundo ano, tem um terceiro, o terceiro vai concluir. Desses 18 estudantes, nós temos que ver como vai ser o resultado, como que vai ser a própria matrícula lá na escola Tancredo. E tem que ser analisado, porque, no entorno, tem, sim, outras escolas. Se o endereço desses estudantes, que hoje nós temos um tratamento de base de dados, do endereço desses estudantes que estudam, há toda essa reflexão. Essa análise, nós não temos ainda definição, a secretaria está analisando a situação específica da escola Tancredo de Almeida Neves de paralisação, tendo em vista que nos últimos anos não foi configurada matrícula. Sexto, sétimo, oitavo. Hoje nós temos nono, ensino médio, e ela está ofertando a modalidade de EJA e de educação profissional, recentemente. Ponto. E, ressaltando, é importante um equipamento público numa comunidade. Essa decisão, ela é feita com análise. por isso que hoje eu não tenho aqui a definição, porque a Secretaria de Estado de Educação está justamente fazendo toda a análise do contexto para que seja tomada aí a decisão. A escola estadual do doutor Querubino já foi citada aqui. No plano de atendimento de 2016, foi solicitado, a prefeitura solicitou a demanda de primeiro ano, atendeu o primeiro ano. Então, o que aconteceu com o doutor Querubino? Deixou de ter a demanda na escola, de primeiro, aí não teve matrícula de segundo, de terceiro, ela está, a rede municipal está absorvendo gradativamente a demanda dos anos iniciais do ensino fundamental. E o que foi protocolado, o desejo da prefeitura em relação ao prédio. Agora, tem um ofício da prefeitura em relação ao prédio. Agora, isso... Isso é esse ano, o pedido é esse ano do prédio. Pedido é esse ano do prédio. Porque ele está com a demanda, como a Wanda já colocou aqui, ele está com a demanda, começou só com o primeiro ano, mas depois com o segundo, com o terceiro, com o quarto. E, para ano que vem, o Querubino atende o quinto e o sexto ao nono, com as outras atividades que a Juscelia já elencou aqui, sala de recurso, educação integral, que são projetos importantes e políticas públicas da própria Secretaria de Estado e Educação. Então, no momento de tomada de decisão, tudo isso também são considerados, tem que ser levado em conta, porque são políticas públicas da própria Secretaria Estadual de Educação. Então, as propostas estão em análise na Secretaria de Estado e Educação. Então, vocês, agendando com a secretária, vocês terão lá a condição de conversar diretamente, de obter essa... Essa, do Tancredo, não é... A Prefeitura, ela não... A Escola Tancredo de Almeida Neves é sexta ao nono e ensino médio. São modalidades de ensino diferentes, níveis e modalidades de ensino diferentes da Escola Estadual do doutor Querubim. Sobre Timóteo, não tem nenhuma... Não tem, ainda conversei com o José Vespasiano, porque talvez em algum diálogo, proposta no plano de atendimento de Fabriciano, por exemplo, não tem de outras escolas. Se em algum diálogo... Ela falou quatro. É, porque nós temos escolas. Talvez, eu não sei com quem que foi esse diálogo, de quem entre quem, porque não foi através da superintendência e nós não participamos desse diálogo. Mas nós temos ainda, tanto em Fabriciano quanto em Timóteo, escolas especificamente de anos iniciais. E que há uma discussão, a própria legislação fala da responsabilidade do município com os anos iniciais, em acordo, é claro, com a rede estadual. E nós atendemos lá em conjunto. Nós temos escolas, tanto em Fabriciano quanto em Timóteo, mas não foi solicitado pelo município municipalização dessas escolas. Nem em outros. Nós temos Antônio Dias, nem em outros municípios, nenhum. Eu acho que os contextos já foram colocados aqui, Sebastião falou, da emenda constitucional 95, a gente vê uma precaução de todos os municípios, principalmente tendo em vista a questão de financiamentos. Então, não há na regional propostas de municipalização. Há a proposta de sucessão do prédio do doutor Querubino. O prefeito pode fazer a proposta. Quem vai analisar agora é a Secretaria de Educação, levando em conta todo o contexto. E do Tancredo, em virtude natural da não matrícula lá do sexta ao nome. Nós vamos fazer a seguinte dinâmica. Nós temos várias pessoas inscritas. Nós vamos ouvi-las. Vai voltar para a mesa para que a gente possa fazer considerações e encaminhamentos finais. Agora a gente tem todas as informações para que nós possamos traçar os encaminhamentos. Eu só pediria, considerando que as pessoas ainda... Vocês pegam estrada, vocês ainda voltam para casa, uma estrada relativamente pesada. Então, eu só pediria, se nós pudéssemos, as intervenções, as pessoas inscritas, nós fazemos intervenções em três minutos, se possível, para que todo mundo fale. Tem várias pessoas inscritas. Vai voltar para a mesa para que nós possamos fazer os encaminhamentos necessários. Nós vamos, então, ouvir. Ali, nós vamos utilizar aquele microfone para que as pessoas possam falar. Nós vamos começar, então, com o Marcos Henrique, que é representante dos moradores do bairro São Domingos e Recanto Verde, em Coronel Fabriciano. Depois do Marcos, nós vamos ouvir o Danilo, que é professor. Três minutos, está bem? Quando der três minutos, eu faço um sinalzinho aqui de que nós chegamos ao nosso tempo. Cumprimento todos com a boa tarde, nossa senhora deputada, senhoras professoras e todos os nossos amigos presentes na casa. Sou representante do bairro São Domingos, dos moradores, e quero agradecer e parabenizar também ao nosso vereador Marcos da Luz, o único vereador que compôs a mesa, que compôs a cara, como se diz, o palavreado do povo, colocou a cara para bater, não estou defendendo, mas isso é uma forma de reconhecimento aos nossos representantes da cidade coronel Fabriciano. Lá são 17, e aqui nós temos um. Eu estou aqui hoje, deputada, para apresentar a vocês uma das maiores dificuldades que o colégio ali tem, em forma de apoios, quanto municipais e quanto estaduais e federais, porque, se a nossa diretora não buscar recurso, não for atrás, nós não temos ninguém que apoie esse projeto da gente. Nós temos um projeto ali no Recanto Verde, que nós iniciamos com 13 jovens, hoje, lá no Riacho das Pedras, nós temos 72, e nós queríamos usar o prédio da escola, e a Cristiane deixou bem claro que nós teríamos que procurar a direção do Estado para que nós possamos estar utilizando com os nossos projetos sociais. Foi uma burocracia em cima da outra, vendo que nós iríamos perder muito tempo, conseguimos esse espaço da comunidade particular, área particular, e nós estamos dando início com esses projetos sociais. Sabendo que a escola também, Tancredo de Almeida Neves, ela nos apoia com todos os nossos projetos, com todas as forças, e ele é o nosso suporte. Então, por isso que eu me desloquei à minha cidade, de vir aqui para defender, porque eu não posso aceitar essa situação, por saber também que eu fui aluno, onde eu convivo com outras pessoas também, nós temos aluno ali, não é, Cristiane, que hoje faz faculdade federal, temos alunos também que já vai formar agora, e vai tentar o concurso público. E o nosso preparatório militar, nós temos uma grande possibilidade de concorrer às vagas de algumas áreas, na área pública, na área pública. Então, é um pré-militar, um preparatório físico e teórico para que eles possam vencer o futuro. Mas nós não podemos aceitar esse fechamento dessas unidades de ensino, porque há uma complicação muito grande. nós representamos 7,7% de criminalidade em Coronel Fabriciano, onde as gangues, onde o tráfico já tomou conta. E eu sei a luta que essa diretora se encontra todos os dias ali, porque os vereadores hoje se encontram sentados ali no lugar e não tem uma possibilidade, Marcos, de subir na periferia, de saber o que é a associação e o que o povo precisa de fato. Então, está aqui a minha dignação e a minha cobrança para não fechar a escola e de estar apoiando com o que nós formos, precisos de fazer, nós vamos fazer. E é só isso mesmo. Agradeço. Boa tarde. Ok, obrigada. Eu quero fazer a leitura, antes de passar para o Danilo, da correspondência que chegou à comissão do José Vespasiano Casimiro, secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, de Timóteo. Recebemos o convite para participar da audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais no dia 16 de outubro de 2019, 16 de setembro de 2019, cujo tema será a municipalização das escolas, o município de Coronel Fabriciano e Timóteo. Devido ao compromisso anteriormente agendado, não é possível participar da mesma. No entanto, fazemos algumas considerações sobre o tema da audiência conforme situação do município de Timóteo. Cientes de nosso dever de atender prioritariamente a educação infantil, atualmente o município possui três creches municipais e 12 conveniadas, atendendo um total de 1.125 crianças. Porém, ainda possuímos um cadastro de demanda não atendida de 384 crianças de zero a três anos que não se encontram matriculadas em instituições de ensino e que necessita ser regularizada. Salientamos que o município cumpre rigorosamente a aplicação de 25% dos tributos recebidos em educação, conforme previsto na legislação vigente. Portanto, não é obrigatório por parte do município a municipalização de escolas estaduais, uma vez que este já cumpre com suas obrigações legais. esclarecemos que não é política deste governo municipal realizar municipalização de escolas, nem tampouco foi feita tal proposta à Superintendência Regional de Ensino de Coronel Fabriciano. Na oportunidade, desejamos uma excelente audiência e reiteramos protestos de estima e consideração. Essa, então, foi a correspondência do secretário municipal de Timóteo, trazendo aqui a posição que eu acho que ela é muito importante em relação às discussões de municipalização, no caso de Timóteo. Nós vamos ouvir agora o professor Danilo, na sequência, o morador de Coronel Fabriciano, Obedes Galdino, falei certinho o nome? Então, depois é o senhor. Três minutos, Danilo. Boa tarde. Pessoal, antes de eu falar, parece que eu perdi meu celular, eu estava colando as bandeiras e eu perdi meu celular. É de um professor, é um celular daqueles bem cansados. É, mas é aquela, eu gosto dele, mas Deus vai iluminar. Eu sou professor de ensino religioso, eu como vi com a história dele. Meu nome social é professor Danilo do Proone, favelado. 2006, entrei na faculdade, onde só tinha magnata, só tinha filho de papai, rico, e eu favelado, vendedor de picolé, camelô, estudante de escola estadual, pública, na favela onde eu morei, onde eu moro, e na favela onde eu moro municipalizou a minha escola. e ela agora está no chão, nas traças, ninguém quer saber dela, e eu senti muito quando o Celinho falou sobre, e a nossa companheira Beatriz falou sobre, a escola, ela carrega um sentimento, e eu fico triste, porque eu sou defensor do ProUni, e vejo que os jovens, cada dia mais, nesse governo, do Bolsonaro, do Zema, está sendo esquecido, aquele que mora em periferia, que é pobre, não tem o direito de estudar. eu estudei, eu estudei, fiz concurso, esse primeiro concurso de ensino religioso, passei na frente de muita gente que tinha dinheiro lá na faculdade, e espero que essas escolas, com barragem de confidência, que a Beatriz está defendendo, estão querendo fechar, como a Copasa, a Cebig, é um carnificino que está fazendo com os pobres, com os trabalhadores desse país, de Minas Gerais. eu vou fechar aqui minha conversa com vocês, com esse bate-papo, com muita indignação, e sabendo que Beatriz Serqueira, Rogério Correia, olha, eu não sou filiado a nenhum partido, eu conheço a trajetória daquela senhorita ali, está fazendo um trabalho exemplar, juntamente com o Celinho, se não for ela, essa senhora, aqui, não teremos, não teríamos voz ativa, está bom? E, assim mesmo, eu estou agora trabalhando na escola estadual Santo Antônio em Riacima, vou finalizar, ensino religioso, estou preocupado, porque é a única escola de Riacima estadual. Pensa bem, se acabar o ensino, fechar a escola lá em Riacima, e municipalizar. Então, o Celinho falou, não, é problema, não, agora é problema meu também, problema meu também de vocês. E eu finalizo agradecendo, obrigado, e vão à luta. Obrigada, professor Danilo. Nós vamos ouvir agora o morador de Coronel Fabriciano, o senhor também é da Associação de Moradores do Bairro Floresta. Isso, então, agradecemos muito a sua presença. Me permita, só antes do senhor iniciar, também registrar e agradecer a presença da Euseni e da Valquíria, que aqui representam a vereadora Lene Teixeira, município de Patinga, cadê vocês? Façam assim para as meninas verem. Se você quiser, não quer compor a mesa conosco, apresentando a vereadora? Não? Mas, então, leve o nosso agradecimento pela presença de vocês aqui. A vereadora Lene é uma lutadora em defesa da educação e dos serviços públicos, que eu já estive em atividades lá em Patinga, promovidas pela vereadora. Muito obrigada pela presença de vocês. Mas, se ainda sim, quiser vir aqui conosco, compor a mesa representando a vereadora, sintam-se em casa. E também, a Depil, que é a coordenadora da subsédia do Sindhute de Patinga, está aqui conosco também. Muito obrigada pela presença. A subsédia Coronel Fabriciano, que está aqui conosco compondo a mesa também. Então, com o senhor a palavra agora. Depois do senhor, nós vamos ouvir a Feliciana Saldanha, que é a diretora estadual do Sindhute, também lá de Patinga. Boa tarde a todos, à mesa, à deputada, ao Marco da Luz, que é o único vereador que teve coragem de vir aqui para representar a nossa cidade. quando eu recebi o convite de vir a Belo Horizonte, eu tinha até alguns afazeres na minha cidade, aí o Marcos me falou, Ô, Bérez, vamos com a amiga Belo Horizonte? Imaginei que ele estava precisando de um motorista. Eu falei assim, não é sobre um fechamento de uma escola? Eu falei assim, não, mas a gente não se fecha escola, a gente se abre escola. Aí eu falei assim, não, beleza. Aí ele me passou o nome da Cristiane, eu não a conhecia, inclusive a gente até vizinho lá, a gente não sabia. Eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Então, aí ele me passou o telefone dela, eu falei assim, não, vou até conversar com ela pessoalmente para ver se realmente isso é concede, né? Então, eu tive até a casa dela e na pouca conversa que tive, eu falei assim, ó, se tiver como a gente ir, eu vou até a Belo Horizonte, sim, tenho meus afazeres, mas é por uma causa justa. Aí viemos, larguei os meus afazeres, porque eu tenho uma filha de 12 anos, não mora comigo não, mora aqui em Betim. Mas eu imaginei, eu falei assim, gente, já imaginou se minha filha tivesse aqui hoje e numa escola igual essa e essa escola fechar, o que é 8 mil reais para um estado? Então, e hoje de manhã, vou ser bem breve nas palavras, quando eu cheguei até a escola, aí os alunos chegando, aí uma das alunas me perguntou, quem é a sua filha aqui ou o seu filho da escola? Eu falei assim, não, não tem filho aqui nessa escola, não. Os meus filhos são vocês, porque a minha filha estuda em Betim, não mora comigo, mas eu sinto por vocês, eu tenho vocês como se fossem meus filhos, porque eu sou morador de Fabriciano, sou filho daquela cidade, praticamente filho daquela cidade, e a gente vê as dificuldades que a gente enfrenta ali. E eu não vejo também o porquê de municipalizar uma escola, se ela já está em andamento. Então, eu vejo aqui também o descaso do nosso governador em questões aos nossos professores, aos nossos educadores, que colocam os engenheiros, que colocam aí os advogados, e por que não remunerá-los da forma que eles merecem? Não menosprezando o nosso nobre vereador, por que que existem hoje vários cargos, vamos se dizer, o pessoal que hoje concorre também a um conselho tutelar tem que passar por várias provas, e um vereador não precisa passar por provas para estar concorrendo à sua vaga de vereador. Sim, é de direito a cada cidadão concorrer sim às suas vagas. Mas agora, eu digo a vocês, o porquê de querer prejudicar esses alunos que já estão com o seu segmento naquela escola, uma escola de referência na nossa cidade. Porque sou eu uma pessoa que não tive o prazer de me formar, igual aquela escola ali, igual o Marcos disse aqui, que dali hoje tem pessoas que estão em universidades. Eu acredito que sim. Porque se aquela escola fechar, é o que eu venho a dizer também o seguinte, que ali vai virar ou um centro de tráfico de drogas, vai gerar outro problema que nós vimos ali, que é a segurança, porque vai ter que haver um policiamento maior para estar resguardando aquele prédio, onde um prédio que está sendo utilizado para um bem maior, que é para a educação, e que pode realmente se tornar uma Cracolândia, um centro, vocês me desculpem do modo de dizer, um prostíbulo. Então, a gente tem que estar nessa guerra realmente, a gente está aqui para ajudar os professores, ajudar as autoridades competentes nessa área, e é para isso que nós estamos aqui, porque eu vejo a luta que o pessoal tem ali, é igual o nosso nobre amigo lá disse, sobre as questões de rivalidades, que realmente existem em qualquer lugar, de um aluno sair de uma escola e partir para uma outra, a questão de valores, quem é que vai custear o transporte desses alunos? Então, fica aqui as minhas palavras, eu agradeço a vocês por ter me feito esse convite, o que precisar, a gente está à disposição, o meu muito obrigado e uma boa tarde a todos. Agradeço muito, nós vamos agora ouvir a Feliciana, que é professora da Direção Estadual do Sindhute, também de Ipatinga, e permita, antes, Feliciana, só registrar a presença do Gabriel, que está aqui representando os estudantes da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, cadê o Gabriel? Muito obrigada, bem-vindo. Vamos ouvir a Feliciana, na sequência nós vamos ouvir a Maria de Lourdes, de Coronel Fabriciano, da Casa da Amizade. Uma boa tarde a todos e todas, parabenizar a deputada Beatriz por acolher essa escuta desses trabalhadores, dos estudantes e da comunidade do Vale do Aço, nós começamos esse debate lá em Coronel Fabriciano, já uns dois ou três meses atrás, estamos construindo esse debate e é muito importante esse processo de escuta que está sendo feito, principalmente porque a gente vai fazer um processo preventivo, nós não vamos esperar chegar 2020 com as municipalizações nas nossas portas, nós estamos nesse processo preventivo em que as comunidades, os trabalhadores, têm a oportunidade de fazer as suas manifestações, as suas intervenções e, especialmente, a defesa da educação pública de qualidade. E eu quero fazer uma referência aqui, que eu acho que é muito importante trazer essa referência, é a iniciativa da subsédia de Coronel Fabriciano, na pessoa dos dois, das diretoras que aqui estão, Conceição, a Eliane, cadê a coordenadora de Coronel Fabriciano? A Sandra e a Viviane, que também, que aqui já trouxe a sua contribuição, essa iniciativa foi muito importante para dar voz a essas comunidades que estavam lá sofrendo sem ter como fazer nenhuma ação. e a iniciativa, o esforço que fizeram de trazer todo mundo aqui, a iniciativa também do vereador Marcos Aluz de iniciar esse debate, de colocar esse debate na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, é muito importante. Quero dizer, já foi justificada a ausência da vereadora Lene e do secretário de Educação, José Vespasiano, que é um trabalhador em Educação, aposentado, nosso companheiro, é vice-prefeito de Timóteo, e, com certeza, não esperava outro posicionamento em relação a isso aí, porque o José Vespasiano, nosso companheiro Vespa, ele já teve outras lutas conosco, inclusive, para evitar fechamento de escola, como, por exemplo, a doutora, a tenente José Luciano, em Timóteo, foi à União, lá, o Sindirúte, com o mandato dele, na época, que a gente conseguiu impedir. E eu estou citando esse exemplo aqui para dizer, para essa comunidade que está aqui, que é só comunidade, com construção coletiva, é que nós vamos barrar essa municipalização. Quero dizer também, a manifestação da Vanessa aqui foi muito importante, nós já tínhamos conhecimento dessa posição da Secretaria Municipal de Ipatinga, nas lidas com a Secretaria de Educação, a secretária Eva já tinha manifestado esse posicionamento, que, para nós, é um alento, mas que a gente traz esse debate e vai fazer uma audiência pública em Ipatinga, muito em função da preocupação dos diretores de escola da rede estadual de Ipatinga. Foram eles que, a partir de uma escuta, que estiveram lá em Coronel Fabriciano com a deputada Beatriz, nos procuraram e disseram, nós precisamos trazer esse debate para Ipatinga, porque não sabemos o que vai ser amanhã ou depois. Então, essa audiência pública também tem esse papel. E, ainda, dizendo da Secretaria Municipal de Ipatinga, agradecer a presença da Vanessa, que nos tem um tratamento junto com a Secretaria de Educação muito respeitoso e profissional para com o Sindicute, e também a Edivânia, que, da mesma forma, trata com muito respeito e com muito profissionalismo o Sindicute, sempre que a gente leva as demandas para serem resolvidas. E eu acho que é importante essa construção no sentido de garantir que essa demanda, que essa municipalização seja barrada a partir desses debates que a gente tem realizado. E aí, só para dizer à secretária, à representante da Secretaria de Educação de Coronel Fabriciano, ela não está aqui, mas sessão de prédio é despejo e precisa de chegar em um acordo. Quem é que está pedindo? Quem é que está oferecendo? Porque essa dúvida ainda paira no ar. E a gente precisa saber. Não importa em que período que esse debate já iniciou, o que importa é agora. Nós queremos saber a posição do gestor que está agora. O gestor que está aí tem o desejo de despejar os estudantes da Escola Tancredo Neves, os estudantes da Escola Doutor Querubrino, que hoje nós já sabemos que tem mais duas, não sabemos nem quais. Então, assim, essas coisas precisam ser elucidadas e dizer, só para finalizar, aos estudantes, especialmente os da Tancredo Neves que estão aqui e que têm estado conosco em outras lutas, eles, sempre que a gente pode, a gente tem construído junto outras lutas, dizer que o caminho é esse, vocês têm que seguir, reivindicando, abraçando a escola, abraçando a escola pública, que a gente, no final, a gente vai conseguir a vitória que nós precisamos e que nós tanto almejamos. Obrigada. Obrigada, Feliciana. Nós queremos também registrar e agradecer a presença do José Alves, que é professor e está aqui representando o vereador Éden de Coronel Fabriciano. Cadê você, José Alves? Ao Éden, que é professor. Ao Éden, que é professor. Eu acho que todo mundo é... Comissão de Educação, então, a gente acha que todo mundo é professor. É o vereador que é professor. E o José Alves, que é o nosso... que é o nosso representante do vereador, a gente agradece a presença. Nós vamos ouvir agora a Maria de Lourdes, da Casa da Amizade Coronel Fabriciano. Depois, nós vamos ouvir o Diego, que é aluno. Boa tarde a todos. A nossa deputada, presidente da Comissão de Educação aqui na Assembleia Legislativa, Beatriz Serqueira, o nosso grande vereador, Marcos da Luz, que é o excelente vereador naquela cidade. Gente, só quem mora lá sabe. não é, pessoal? E, ao cumprimentá-los, eu cumprimento toda a mesa e aos presentes. Deputada, eu não sou professora, mas fui convidada para vir aqui. Eu me senti na obrigação de estar aqui presente, como eu ouvi desse companheiro aqui. que não é só porque você não tem filho na escola que você não luta. Eu tenho netos, você tem uma filha. Eu já estou na segunda geração. E a minha presidente da Casa da Amizade, ela é professora aposentada. E, por sinal, irmã do nosso professor Vespasiano, que é o secretário de Educação em Timóteo. com certeza a manifestação dele não podia ser diferente, porque nós trabalhamos juntas, eu sei qual é a postura da minha presidente. Não vou dizer o nome dela, porque eu não fui autorizada a falar no nome dela, mas é uma excelente companheira. Oi? É a Andréia. Eu participo de uma instituição que chama-se Rotary Internacional. Muitas pessoas não conhecem, mas eu acho que a deputada conhece, o Marquinho conhece muito, que participa conosco. E, todo ano, quando renova a diretoria do Rotary, renova também a Casa da Amizade. E nossos programas sociais do Rotary, educacional, cultural, saúde, é feito pela Casa da Amizade. E eu sou a secretária protocolo da Casa da Amizade. E fui a primeira mulher que fundei clube de Rotary no mundo. Isso está nos anais. Então, o Rotary, hoje, é uma instituição não muito conhecida, mas tem muito valor na sociedade. nós somos responsáveis pela vacina da poliomilite no mundo. Só o Rotary tem a fábrica da vacina e doa para o Ministério da Saúde. Não poderia deixar de dizer isso aqui para que vocês possam acessar o site e conhecer os trabalhos do Rotary e da Casa da Amizade. Mas vamos lá. O objetivo que me trouxe aqui. Fechar a escola, gente, é inadmissível. Qual o valor do professor e da criança hoje nas escolas? Qual o valor? Alguém sabe? Momentos que estamos vivendo, violência nas escolas. Ou vocês não estão vendo isso na mídia? Fruto de que sabemos que é a superlotação de alunos em sala de aula é que provoca tal situação. Não tem qualidade de ensino quando a sala tem superlotação. E quando uma escola tem menos aluno que tem qualidade de ensino, tem que fechar, deputada? Difícil, hein? Nós não podemos aceitar isso. nós temos que trabalhar na remodernização das salas de aulas. Porque os nossos professores, olha, se tem alguém que tem lugar garantido no céu, é professor. Porque nessa terra, nesse país, dar aula, gente, é só por Deus. Porque é uma profissão árdua. Eu sei o que é isso, que eu sou mãe e sou avó e participo na sociedade. Lembrando que os professores formam cidadão. Quando você falou, não, foi você, que o aluno sai da escola pública e vai para uma universidade, inclusive federal, passa nos vestibulares, passa no concurso público, é porque ele teve um professor. e que alfabetizou ele um dia e deu prosseguimento aos níveis que ele foi atingindo na escola, que é o ensino médio e vai a preparação para o vestibular. É o professor. A criança, quando chega na sala de aula, ele vai ser alfabetizado e vai ser integrado. Ele vai formar amigos na sala de aula. E quem vai formar os amigos do seu filho na escola, é o professor. Isso nós não podemos esquecer, mas os governos esquecem. É triste, é amargo. Professor e aluno não gera despesa. É investimento humano. gente, quanto custa a formação de um cidadão? Isso? Isso é despesa? Isso é difícil? Isso não entra no orçamento? Olha, gente, não dá para entender isso, sinceramente. municipalização de equipamento público, seja escolas, outras unidades, elas têm que ser muito bem discutidas com a comunidade e os representantes legais e poder local. E não é isso que está acontecendo. Os prefeitos vivem de chapéu na mão dizendo que o governo não passa os repasses. É, vou parar, vou fechar, porque o governo não pagou. Ué, e por que eles querem escola? Por que eles querem municipalizar? Por que eles querem prédios para desenvolver suas políticas na cidade? É fechando escola? Não, não vamos aceitar isso. sem nenhum planejamento, fala, ah, não, foi nós que pedimos, como eu ouvi da nossa representante, que pena que ela já saiu, falar na ausência é muito ruim. E foi oferecido. Olha, pior ainda, pior ainda. As escolas são ofertas? Ó, toma para você a escola, professor e aluno, quero nem saber o que vai acontecer, está um fardo nas minhas costas. Não entendo. Gostaria de entender. Mas nós vamos entender isso no decorrer na caminhada, junto com a nossa deputada, o vereador, nossos professores, porque quem não é da área só pode apoiar e ajudar. Discutir, eu não me sinto competente para isso, só posso ajudar e apoiar. Hoje eu percebo que o governo do Estado se sente com a nossa educação um fardo pesado nas costas dele. É isso que eu estou entendendo com esta manifestação da municipalização. Ele não está cumprindo o papel no qual ele foi eleito. Ele é obrigado a manter a educação pública. É lei. Nós temos isso garantido na Constituição. E ele não está respeitando. Maria de Lourdes, eu só precisaria que a senhora concluísse, porque nós temos várias pessoas inscritas ainda. Ah, está. Então, já deu o meu prazo? Então, só dizer para vocês que a minha experiência em educação foi na gestão da educação de adultos, que era a antiga alfabetização, quando o Rótary patrocinou algumas salas de aula. Então, eu pude conhecer um pouco da educação. E quero agradecer aqui por eu ter sido convidada e dizer à deputada e todas as diretores e professoras, eu moro em Coronel Fabriciano. Estou à disposição. Está bem? Muito obrigada. É um prazer ter ela aqui conosco. Parabéns pela sua história de vida, pela caminhada, pelo trabalho. Sinta-se convidada a vir mais vezes à nossa comissão de educação. As reuniões ordinárias acontecem toda quarta-feira, às 9h30 da manhã. Nós vamos ouvir agora o Diego Ângelo, que é aluno. Depois, nós ouviremos o Gabriel, que também é aluno. Me permita só antes fazer o registro do Marcos Henrique, que aqui representa a associação dos moradores do bairro São Domingos. Coronel Fabriciano. Vai registrar a presença enquanto representação aqui da associação. Gabriel, com você. Não, o Diego. E depois o Gabriel. Boa tarde a todos. Quero agradecer a oportunidade de falar o que eu acho da escola que eu frequento, que é o Tranquilo Neves. E o que eu tenho a dizer sobre a escola diante da comunidade de São Domingos é que, por mais que ela seja uma instituição de ensino, ela não é só instituição de ensino, mas sim uma família. Porque, quando eu não frequentava a escola em si, eu tinha uma visão diferente. Eu tinha uma visão diferente. Ah, tem só pessoas imaginais, etc. E, quando eu tive a oportunidade de realmente ingressar nessa escola, eu tive uma visão totalmente diferente, que as pessoas lá não só são professores e alunos, mas sim uma família, sim, unida em prol de ajudar o próximo, independente da situação, como a Cristiane disse no início. E, por mais que a escola não tenha uma condição, que o governo deveria investir nisso, que é a obrigação dele, e, infelizmente, ele acha que não é obrigatório, mas é sim. E, por mais que não tenha a verba necessária para investir mais na educação das escolas, a diretora e a gestão em geral da escola fazem o impossível para que a comunidade e os alunos sejam sempre unidos para unir forças para adquirir um ensino de qualidade. E, como a minha visão mudou diante disso, eu frequento os projetos que a direção e a gestão oferecem aos alunos e eu tenho só a agradecer, porque é cada ano que eu tenho dois anos que eu sou estudão lá e eu não tenho nada a reclamar. Tipo, a minha visão está tomando totalmente e as pessoas acham assim que é uma escola de periferia e tem só pessoas imaginais, não tem um ensino de qualidade. Totalmente errado. Pessoas que não têm o pensamento de que as coisas possam evoluir dependendo dos anos. E isso não depende só dos alunos, onde a escola está situada, mas sim da gestão. Se a gestão tem uma pessoa de qualidade, como a Cristiane, a escola vai longe. Isso também não depende só da Cristiane, mas sim dos alunos e dos professores, que eu posso colocar a professora de história como exemplo. Ai, meu Deus. Como a professora de exemplo, ela pode ser uma professora rígida, mas ela sempre é focada naquilo que ela dedicou há anos na faculdade e ela está de parabéns. Ela continua sendo uma pessoa incrível, não só ela, mas os outros que não podem estar presentes e os outros gestores da escola. E o governo pode achar que deve fechar porque a estrutura da escola não é boa, totalmente errada. Não depende só da estrutura, mas sim dos educadores que estão presentes na escola. E o que tem se a escola está em uma localidade horrível da cidade? E o que as pessoas podem falar da escola? As pessoas, primeiro, para saber de alguma coisa, têm que prevenciar aquilo que está escrito lá em escola, não o que as pessoas vêm falar. Porque para você ter certeza daquilo que você quer saber de alguma escola, você tem que saber procurar, você não tem que saber de boca a boca. Tipo, de ouvir de as pessoas. Porque as pessoas podem falar calúnias, fake news, realmente é um fake news, porque o que essa diretora Cristiane faz pela escola, nenhuma diretora que eu já frequentei decorrindo dos meus anos, eu conheci, entendeu? E é isso que eu tenho que falar, porque eu resumi em breve a história. E, como triste, como aluno dessa escola no decorrimento de dois anos, eu estou triste em situação, por quê? O governo acha que tem que investir em uma escola que tem uma estrutura melhor, que tem mil alunos, vamos dizer assim, num valor de mil alunos. Claro que não. Tem que investir em escolas pequenas, porque professores têm mais capacidade de ensinar vários alunos. O que é que adianta ter 40 alunos e nem metade não saber o quanto é um mais um? O BAB. E isso que importa. Obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada. Meu Deus, fez a professora chorar. Meu Deus. A gente chora por coisas boas também, porque a gente está meio cansado de chorar por coisas ruins e difíceis. Então, muito obrigada. Viu? Sim. Então, muito obrigada, Diego, pela sua fala. Nós vamos ouvir agora o Gabriel, que também é aluno da escola. E, na sequência, nós vamos ouvir a Graziele, que é a professora. Esse processo todo, ele tem uma importância política fenomenal. Porque, diferente do que a gente, às vezes, vê, as notícias, fakes, etc., a gente está vendo a comunidade defender a escola pública. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Então, é com você, Gabriel. Boa noite, gente. Como a deputada disse, meu nome é Gabriel e eu sou aluno do terceiro ano da escola. E o que eu tenho para falar disso tudo é que eu trouxe um texto que eu fiz com alguns amigos lá da escola para expressar o que a gente sente pela escola, o que a escola é de verdade para a gente. Porque eu vi muito aqui os professores falando, o ponto de vista deles e tudo mais, e eu gostaria de deixar um pouco sobre o que o aluno sente com isso tudo. Aí eu vou ler aqui para vocês. O Tancredo, para mim, é o ápice. Sempre fui desvalorizada nas minhas outras escolas que dizem ser as melhores da cidade. Sofri bullying, humilhação até por parte de professor. Já me cortei e nunca tive esperança nenhuma dessa vida. Ninguém gostava de mim, nunca me aceitei, nunca tive fé em mim mesmo. Até conhecer o Tancredo. Ali a diretora e os professores enxergam o meu potencial. Me tratam como eu mereço, me dão suporte e me fazem acreditar que eu posso sim conseguir realizar os meus sonhos. Eles me fizeram ter fé em mim mesmo. O que eu nunca tive em 15 anos da minha vida, eu tive no Tancredo. Diretora altamente responsável, caridosa, honesta, e os professores nem se falam. Essa escola é um ponto de luz no meio de tanta escuridão na minha vida. Por favor, não acabem com a minha felicidade, que mal sequer começou. No meio de tanta favela, tanto tráfico, tanto menor no crime, uma escola, uma esperança. Muitos alunos do Tancredo poderiam estar nas ruas vendendo drogas, matando pessoas por viverem em um cenário onde só há isso. Mas não. Estão na escola. Ainda há uma esperança. Por favor, não acabe com a nossa felicidade e com os nossos sonhos. Talvez você, que esteja ouvindo isso, queira ir para fora do país, mas não consegue. Por certos motivos, e eu, por ser um diplomata, vou poder resolver isso e te ajudar. Porque o Tancredo me inspirou a ser quem eu era e acreditou nos meus sonhos como eu acredito. E você pode, você vai conseguir. Conto com a sua compreensão. E é isso. Muito obrigada. Viu, gente? Quando eu comentava aqui com o vereador Marcos, que é que falam que eu faço muitas audiências públicas. Então, o pessoal aqui da casa entende por que a gente faz audiências. É porque quando a gente faz audiência é que a gente escuta as pessoas. E quando a gente escuta as pessoas, a gente tem a dimensão do que é a escola, do que a escola representa para as pessoas, do que a professora representa na vida dos alunos. É só a escuta. A gente está vivendo num mundo tão estranho que a gente não escuta mais as pessoas. Não é? A gente não escuta as pessoas. Todo mundo fala. Às vezes, eu chego em reunião, Marcos, por isso, gente, eu vim escutar. Eu causo um certo constrangimento, porque as pessoas estão tão habituadas em que a gente vai palestrar, falar, horas, enfim. Aí, às vezes, eu chego para escutar. Nas visitas técnicas que a gente faz aqui pela Comissão de Educação, via de regra, a gente vai para escutar. A gente não vai para falar. Porque eu acho que é isso, muitas vezes, que está nos faltando. Essa capacidade da escuta. Tanta gente falando ao mesmo tempo, ninguém se escuta. E isso é um problema. Isso é um problema. Mas nós, da educação, estamos aqui para reestabelecer essa humanização que falta nas palavras do Walter Ugumã e muitas vezes. Vamos ouvir a professora Graziele Laja? Sem chorar. E, na sequência, a Geisiane Alessandra, mãe de aluna. Dá para ir. Já me recuperei. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à Beatriz pela oportunidade. Eu me sinto realmente representada nessa casa. Muito obrigada mesmo por nos ouvir. Antes de tudo, eu vou contar um pouco da minha história. Vou tentar ser rápida. É meio difícil, professor de história, ser rápida. Quando vocês lembraram da municipalização, foi... Tudo que eu tinha pensado em falar foi embora. que foi uma porrada no meu coração. Eu lembro muito bem dessa municipalização em 97. Eu morava em Joanésia. Eu fui despejada da minha escola e da minha cidade. A minha família é de servidores. Eu sou professora por escolha, por paixão. Eu cresci dentro de uma escola e municipalizou a escola que minha mãe trabalhava. a única escola estadual do município. Com uma semana, nós tivemos que colocar mudança no caminhão e nem dinheiro a gente tinha para ir embora. E eu fui para a Fabriciana. Eu prometi para mim mesma que eu teria uma profissão que eu transformaria vidas. Eu não daria dinheiro para ninguém. Eu transformaria a vida de pessoas. Eu escolheria educação. Quando eu cheguei na escola Tancredo Neves, em 2011, de novo transferida de uma outra escola que eu trabalhava em município distante, pelo concurso de 2005, eu fui assinar a minha transferência e, dentro da superintendência de coronel Fabriciano, eu escutei o seguinte. Uma funcionária passou e olhou. Tancredo Neves? Eu nem lembrava da escola, porque já tinham falado que tinham fechado. Aí... Obrigada. Você está doida? Ir para essa escola? Recorre, procura outra. Eu falei assim, não. Eu vou para essa escola. Está aqui. É a única que tem para eu ir? Eu vou para lá. E, desde então, eu tenho uma história de amor com essa escola. Eu cheguei, eu fui extremamente recebida, bem recebida, mas, desde 2011, a gente vive esse fantasma do fechamento que não nos deixa trabalhar. Eu gostaria de fazer duas correções. Quando a nossa superintendente falou do nosso sexto ano, que não temos demanda. Por que nós paramos de ter demanda? Por falta de apoio. Porque, quando eles reformaram o prédio e nos deixaram sentir que a nossa escola ia ressuscitar, e que a gente ia mudar a cara da nossa escola, eles nos abandonaram. A gente tinha, iniciava com os alunos no sexto ao nono, no sexto, a gente levava até o nono. E aí, eles autorizaram as escolas vizinhas a abrir as portas de sala de aula, até em laboratório, que não tinha condições de ser sala de aula. Nós perdemos o nosso sexto ano por isso. Eu gostaria de ressaltar uma outra questão, que é social. Quando a gente chega com essa camisa, e eu já cheguei várias vezes dentro da superintendência, eu não fui bem recebida por ser do Tancredo Neves. Não falo na gestão da senhora, que eu ainda não fui. Mas, nas gestões passadas, a gente tem esse estigma de ser uma escola ruim, de ser uma escola que só tem marginal dentro dela. Eu estou lá desde 2011, isso é mentira. É uma escola onde os alunos recebem a gente bem, onde eles querem ser abraçados, e onde eles querem ser cuidados. Perdemos o nosso sexto ano. E a gente começou a sofrer. E aí, veio a abertura do nosso primeiro ano. Respiramos. Graças a Deus. A proposta da superintendência. Você será uma escola de ensino médio. A gente ficou igual criança, dando pulinhos. Nós éramos funcionários com experiência no fundamental e começamos a pesquisar, porque em janeiro teríamos o médio. E aí, mais uma vez, levamos uma rasteira. Abriram o ensino médio em uma escola vizinha que já atendia de primeiro ao nono ano. Então, que apoio essa superintendência nos deu para continuar? E uma outra questão que eu quero ressaltar. Todas as vezes que nós procuramos, há algum tempo atrás, que nós tivemos muita dificuldade em algumas épocas, devido às questões sociais, aos problemas que a gente estava atendendo na escola, nós tivemos muito apoio de igrejas da comunidade, de pessoas da comunidade, do que o Estado que tinha que cuidar da gente. E não é correto falar que o nosso primeiro ano é só o nosso nono ano. Eu sou de uma outra escola, eu tenho dois cargos efetivos, e os meus alunos do nono ano da outra escola, eles já demonstram interesse de ir para Tancredo Neves. Então, nós temos, tínhamos no ano passado, 16 alunos do nono, hoje nós não temos vaga no primeiro ano. Então, essa escola só aceita a demanda dela? Não. Tem gente querendo estudar lá. Sabe do que a gente precisa, Edivânia? Do apoio de vocês, de vocês chegarem, nos abraçarem e nos resgatar. Que vontade de trabalhar a gente tem. E muita. A gente tem muita vontade de trabalhar. E, Beatriz, o grande diferencial da nossa escola, a gente não olha só número, não. A gente olha gente, a gente recebe ser humano, pessoas que precisam de alguém para olhar para ele como uma pessoa, e não como um favelado. Que na nossa escola não existe esse rótulo, não. As pessoas lá fora podem ver essa camisa aqui e rotular, porque nós não. Qualquer um dos nossos alunos são tratados com respeito. Desde um pai de aluno que é traficante, desde uma aluna que é garota de programa, isso, para nós, não diz respeito, não. O que diz respeito é o aluno que é lá dentro e a transformação que a gente quer provocar nessa pessoa. Nós já tiramos aluno, até mesmo do mundo das drogas, nós conseguimos fazer essa transformação. Há uns quatro anos atrás, nós tínhamos uma menininha no sexto ano que ela dava crises de abstinência dentro da escola e a salvação dela era o nosso abraço. E isso o Estado não vê, não. Ele vê o nosso IDEB. Mas como que um aluno, que ele não tem comida em casa, que o pai não sabe ler, que o pai não sabe escrever, que ele levanta a mão, ele encosta a mão no teto da casa dele, ele vai ter condição de levantar o nosso IDEB. A gente está plantando uma sementinha. A gente já colheu, nós já avançamos muito, muito. Mas só que a gente ainda precisa continuar. Não é justo fechar a nossa escola. Eu sei que vou me levar para outro lugar, mas eu não quero ir para outro lugar. Eu quero ficar lá. Eu quero chegar e receber um abraço de um aluno. A minha filha, quando às vezes ela tem algum evento em escola, ela chama o Tancredo Neves de escola colorida, porque os muros da escola são coloridos. Ela pergunta, mamãe, é na escola colorida ou é na outra? Na escola colorida ela vai, porque os meus alunos a recebem com todo amor e carinho. Então, eu tenho grande amor por essa escola e eu peço encarecidamente a você, que nos defenda. Porque você é a nossa última esperança. Porque o Estado está nos abandonando faz tempo. É muito fácil chegar dentro de uma escola que enfrenta um monte de problemas e só criticar. Que é isso que a gente recebe. Só críticas, críticas o tempo todo. A gente é pressionado o tempo todo. Nenhum funcionário da superintendência sentou com a gente e falou desse fechamento. É só murmurinho e a gente não pode tocar nesse assunto. Ameaçam cortar dias se a gente vir para essa casa. É um absurdo. A gente tem que lutar pelos nossos direitos. É direito nosso. E é direito desses meninos ter uma escola do lado de casa. Tem uma escola perto? Tem, mas não é a escola deles. Nós temos muitos alunos que saíram da nossa escola, foram para outra, porque esse uniforme, ele às vezes faz os nossos meninos enfrentar um certo preconceito. Nenhum estigma, ele sai de uma hora para outra não, como os meninos disseram. Eles é que estão fazendo a transformação, que eles estão chegando e vendo a diferença. Eles vão para a escola dos bonitinhos, na outra semana eles pedem a vaga de volta. Porque lá eles são gente, na outra eles não são. Então, nos ajude, por favor. Obrigada, professora. Esse é o papel da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Defesa da escola pública, a escuta da escola, seus profissionais e a ajuda. As nossas escolas. Obrigada pela sua fala e pela presença. Nós vamos ouvir a Geisiane e a Alessandra, que é mãe de aluno. Bem-vinda. Rapaz, uma boa tarde a todos. Parabéns pela atitude. E eu vim aqui para falar assim, nossa, como o Tancreda é bom, já estudei. Eu tenho filhos. Tenho uma filha que saiu de lá e hoje está fazendo faculdade de Direito em São Paulo. A minha filha é do meio, faz o curso de Logística e estuda. Ali. Irmã, sobrinha. Meu esposo também estudou. Só que, ao ouvir, o discurso que eu vim trazendo era como o Tancreda faz diferença. Quando a minha filha mais velha estudava, tinha uma aluna por nome de Kirleine. Que, quando entrou lá, era uma menina que se cortava e tentava suicídio todos os dias. E eu ouvi o Gabriel falando, eu lembrei dela. Porque lá é diferente. Lá não é escola, é família. Lá a Cris abraça como mãe. Como ela defende os filhos dela, ela defende a escola. Só que, ouvindo todo mundo falar uma coisa, me chamou a atenção. Sobre o sexto ano. Eu tenho uma filha que acabou de entrar no sexto ano. Só que aí eu entendo que tem um bocote. Porque a minha casa é a 200 metros do Tancredo. Eu moro quase que dentro da escola. E veio um bilhete da escola de Olinda Coelho, informando que a vaga da minha filha era na escola Polivalente, onde eu também estudei. Quando eu saí do Tancredo, eu fui Polivalente, escola excelente, o ensino. E Polivalente é conhecido por ser uma escola forte. Eu saí do Tancredo. Fiz o ensino médio todo no Polivalente. E me saí muito bem. Porque a educação que eu recebi lá é uma educação excelente. Então, não faz diferença entre as escolas. Só que veio para a minha filha e já tinha uma pré-matrícula no Polivalente para ela. Se ela tem uma escola a 200 metros da casa dela, por que que mandou ela para uma escola a um quilômetro e pouco? Onde ela tem que andar todos os dias, debaixo do sol, porque ela estuda à tarde. Vem um bilhete. E é tanto que o Polivalente ainda me ligou. Vem fazer a matrícula dela para ela não perder. Eu fui na escola, fiz a matrícula da minha menina. E se tem uma escola tão próxima, eu aprendi que todo aluno é direcionado à escola mais próxima. Se tem uma escola próxima, é direito do meu filho estudar. Só que tem um detalhe. A minha vizinhança tem muita criança. E aonde a minha mãe mora, a vizinhança é enorme, gente. Área de periferia, o povo gosta de fazer menino. Isso é verdade. Vocês podem observar que tem menino de conforça. Então, onde minha mãe mora, tem muito mais menino do que na minha rua. E todos eles receberam a mesma carta e do mesmo jeito. Então, tem uma solução tão simples para o doutor querubim. Se tirou, traz de volta. Não precisa pegar o prédio. Traz de volta e traz os alunos. E para de pagar aluguel e põe todo mundo lá. E resolve o problema. O Tancredo, ainda vamos fazer uma coisa. Pega o próximo ano, manda bilhete para todo mundo e manda para o Tancredo. Porque o bairro Recanto Verde, para menino estudar no Polivalente ou no Silvino Pereira, que já é lotadaço. Silvino Pereira é uma escola lotada. Eu tenho sobrinhas que estudam lá. É uma escola cheia. Porque quando eu vim do Espírito Santo, eu não conseguia vaga para mim conseguir vaga para minha filha. Ainda que de transferência, eu tive que ir para a superintendência. Foi uma briga feia para mim conseguir uma vaga para minha filha. Foi onde eu consegui colocar minha filha no Deolinho do Coelho. Porque não tinha vaga nesse Silvino Pereira. Não tinha vaga em escola nenhuma ali, na minha região. Agora, como que vai fechar uma escola? Vai pôr esse monte de aluno aonde? Sendo que é muito mais fácil abrir as portas e receber um pouco mais quem está ali querendo estudar. Eu sou mãe, eu sou ex-aluna. E eu acho muito mais fácil, mais bonito. A gente manter a família que já tem ali. Reestruturar e apoiar. No ano de 1995 que eu estudei, a gente também tinha uma diretora maravilhosa. Apesar que a crise é única, né? Para quem não sabe, tem um grupo de WhatsApp dos pais. Se o seu filho não chegou, ela manda mensagem. Se o seu filho não veio para a escola? Foi, saiu de casa. Olha, deixa eu te contar, seu filho não chegou aqui, tá? Se o seu filho começar a ter uma atitude diferente, ela vira e fala, olha, o seu filho mudou o comportamento na escola. Sabe o que é um menino chegar lá com problema? E ela sentar e põe no colo e falar, vamos resolver isso aqui. Você não acha isso em qualquer lugar. A minha filha saiu do Tancredo. Eu mudei. E a minha filha foi estudar em uma escola de renome da minha cidade. A minha menina nunca tinha matado aula. Ela falou, mãe, eu não quero aquela escola. Eu vejo coisas naquela escola que eu não quero para mim. Eu vou voltar para o Tancredo. A gente tinha mudado. Falei, então, volta, minha filha. Ela era o melhor, mais perto. Volta. É tanto que nós voltamos a mudar novamente. E ela terminou lá e hoje é uma das melhores alunas da UMC em Mogi das Cruzes. Hoje ela é uma aluna de destaque, como ela era na escola. Então, gente, é muito fácil resolver. Mas e aí? Redireciona os alunos. Polivalente é excelente, é excelente. Eu amo aquela escola. E é uma escola que, se você observar, todas as salas estão lotadas. E maltrata, porque eu comecei a estudar pedagogia, tá, gente? Amo. Tive que parar por causa de um motivo de saúde, que eu fui fazer um tratamento de câncer. Então, não dava para ficar estudando. Mas, todas as vezes que eu estagiei e eu vi uma mulher de 80 anos comemorar que ela tinha conseguido fazer uma conta de 8 mais 6 sozinha. Eu chorei dentro da sala de aula. E eu estava sentada do lado dela. Eu chorei, estagiando. Imagina quem vive isso todo dia. Então, em vez de fechar, apoia. Faz crescer e florescer novamente. Redireciona os alunos. E não precisa fazer boicote. Não precisa mandar para outro lugar. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós vamos ouvir agora o Rodrigo Wallace, que é professor da Escola Estadual Pedro Calmon. Na sequência, o Luiz Nelson, que é liderança comunitária. Boa noite a todos. Parabenizar a Beatriz, que está demonstrando que é uma excelente deputada. Me sinto honrado de ter você aqui nos representando. Parabenizar também o vereador Marcos da Luz. Quem é de Fabriciano sabe que é o vereador mais atuante, o melhor vereador que nós temos. Então, parabéns por essa iniciativa também, Marquinhos. Olha só, gente. É preciso lembrar que tudo isso aconteceu, todos esses problemas que nós estamos debatendo aqui agora, veio quando, em 2016, faz tempo que eu me esqueço, eu sou ruim de memória, quando tiraram do poder, através de um golpe, a ex-presidente Dilma. Tiraram do poder uma presidente honesta. E a proposta da ex-presidente Dilma era investir 75% dos royalties do pré-sal, do petróleo, em educação. E esse projeto foi interrompido. E agora, o que nós estamos aqui debatendo, discutindo? Corte, corte e mais corte. Nós temos um presidente da república que é inimigo da educação. Ele é um camarada tão ruim para nós, que ele acha que todo mundo tem que ser igual a ele. Então, assim, e o nosso governador, que está surfando na onda, ele quer ser igual ao presidente da república. E aí vem com essa política de corte, de corte e de corte. E aí, ele tem que entender que administrar o Estado não é administrar as lojas dele, não. Ele tem que entender que ele está mexendo com gente, e não com gado. Então, o governador, ele tem que entender que sala de aula, estamos lidando com vidas. Não é pegar, colocar um monte de adolescentes, de crianças, e chuchar dentro de uma sala de aula, baseado por metro quadrado. Então, está errado. E nós temos lá no nosso município, um prefeito que está surfando na mesma onda. Até aceitar Jesus, ele aceitou, agora ele é evangélico. Nós temos um secretário de saúde, de educação, que até a medalha, que até foi matéria no Fantástico, que até um jumento ganhou a medalha, ele recebeu aquela medalha. Então, prefeito municipal, Marcos Vinícius Bizar, Zema, Aécio Neves, Bolsonaro, é tudo o mesmo projeto. Só para vocês terem uma ideia, lá em Fabriciano, na época que o governador era o Aécio Neves, foram fechadas quatro escolas, e vou falar o nome delas aqui. Escola Estadual Carmen Cota, Acebispo Dom Helvestre, Morada do Vale, Intendente Câmara. E o governo municipal, a cada escola que era fechada, através do ex-prefeito Chico Simões, ele abria uma. Então, nós temos que entender, o projeto é diferente. E lá em Fabriciano, o prefeito deveria preocupar mais com a educação, como ela está. Eu, inclusive, quem deveria estar aqui era o prefeito, o secretário, mandou a representante, inclusive ela teve que se ausentar, e, por sinal, uma pessoa muito confusa, que nos deu a entender de quem quer, o que o município quer, o que o município não quer. Eu queria falar para ela, que ela, juntamente com o secretário do prefeito, deveria se preocupar com a escola de tempo integral, que funciona, que antes funcionava, que agora funciona. Mal, mal. A alimentação, que é a qualidade, caiu. Ela tem que preocupar, aonde a escola, eu leciono, os alunos começaram o ano letivo faltando 15 dias, 15 dias atrasados. E, diariamente, nós estamos também tendo, os alunos da escola de zona rural, do COCAIS, não estão podendo vir na aula por causa das péssimas condições da estrada. Então, a gente tem que se preocupar, são com essas situações. E é provado, através de vários especialistas aqui, especialistas, quando eu falo, o profissional que está inserido na educação, que essa municipalização é prejudicial aos alunos. Agora, para encerrar, de quem está querendo? O Estado ou o município? O município, qual é a postura do município? E do Estado? Porque está muito confuso. Então, são essas palavras aí que eu quero deixar aqui e agradecer a todos aí. Obrigada, Rodrigo. Nós vamos ouvir o Luiz Nelson, que é a liderança comunitária, mas, antes disso, quero registrar a participação interativa da Judite, de Nova Era. A Judite pergunta quais os critérios têm sido usados para o Estado entregar uma escola para o município? Nossa escola, Padre Vidigal, em Nova Era, possui prédio próprio, altos índices do IDEB, e ainda é uma escola inclusiva. Essa foi a participação da Judite, do município de Nova Era. Essa é uma audiência pública e, portanto, interativa, possibilita que as pessoas possam enviar as suas considerações. Nós vamos ouvir o Luiz Nelson, na sequência, o Tiago Henrique, que é estudante da Escola Tancredo Neves. Beatriz, só uma correção. Eu preciso... Não, só uma correção, é rápida. É porque eu falei o nome da escola fechada errada, não o intendente Câmara, é Isangélica, Escola Estadual. Está bem, obrigada. A informação certa é importante. Boa noite. Luiz, e depois nós vamos ouvir o Tiago. Boa noite, deputada. Cumprimentar aqui também... O pessoal falou de... Tem 17 vereadores, foi bisse, não só veio um. Aqui também só veio o deputado Celinha e a deputada Beatriz. Acredito que tem mais deputados, faz parte também da Comissão de Educação, e não estão presentes. Talvez a matéria não é de interesse deles. Infelizmente, eu não sei, deputada, se a representante do município Fabriciano pediu pau se azentar, é porque, para mim, eu achei que ela ia sair fora das críticas que ela ia receber da mesa. E deve ser isso mesmo, que ela sai daqui para já mandar mensagem para o prefeito que está viajando para os Estados Unidos, para lá dos Estados Unidos ele já pipocar, que já está pipocando, a crítica ao vereador Marco da Luz, e talvez a senhora também, mas eu não li ainda, não posso falar. Então, o prefeito que viaja muito, e Fabriciano, ele gosta muito de viajar, ele vai para a terra dele, vai para Paris, sempre com diária de mil reais e coisa, mas isso é o povo que colocou. Sobre ela, realmente, ela é muito confusa, eu ia pedir ela, pedir perdão para ela, porque eles colocaram ela numa fria danada aqui. Ela não tem conteúdo nenhum, ela não explicou nada. Depois vem a Edivânia, que é a representante do governo. Tudo que ela falou, a Edivânia falou o contrário. Quer dizer, quem que está querendo o prédio, e está querendo municipalizar, é o prefeito. A secretária, a Edivânia falou isso, perto dela, e ela já foi embora. Porque ela vem com historinha, contando historinha da carochinha, que no governo Pimentel, do governo da Glória, do PT e do Fabriciano, ela começou a articular isso. Mas não concretizou. Então, agora que tem que fazer. Então, todas as ações do governo do PT e do Fabriciano, o Marco Vinícius tem agora de colocar para cima? Claro que não, só pegou as coisas boas. E essa municipalização, eu acho que fica aqui como uma sugestão, o pessoal tem que mobilizar, ir para a porta da prefeitura, pegar os estudantes, porque é só assim que não vai acontecer. Agora, esperando, você vê, o governo do Estado mandou a secretária regional lá de Fabriciano. Nós já fizemos audiência lá, não sei se ela foi. Quer dizer, o governo do Estado também não veio aqui explicar, a secretária. Já pediu ela para vir. Ela ligou para o Vespa para saber se tem lá. Quer dizer, ninguém sabe de nada. Eles não sabem das coisas que estão acontecendo. A professora ali fez uma coisa aqui muito grave. e peço a Beatriz para olhar isso juntamente com a secretária de Educação, que elas são perseguidas na regional, talvez não com a administração da Edivana, mas elas chegam lá, são perseguidas. E para os próprios professores, os próprios colegas de vocês, fazem a crítica a ela com a escola, com a escola de periferia. Então, é isso que eu queria deixar claro aqui, que a representante da prefeitura, ela vem numa fria, não sabe nada que está acontecendo, ficando só falando coisa do passado, Então, é isso que tem que colocar. E o prefeito Fabriciano, ele está naquela coisa, casou com a viúva, tem que levar os meninos. Não, ele quer só o prédio para ele colocar, que já está entrando lá, parece que a diretora falou que ele já está entrando lá, colocando o CRAS, colocando o TENZinho, quer dizer, já está articulando para isso. Então, o Tancredo Neves, ele não quer, porque lá é alugado. Então, a comunidade lá vai se virar de outra forma. Agora, ele quer um prédio no centro, depois ele vai cortar, ele gosta de obra, ele vai fazer um prédio bonito lá, tipo cidade administrativa. Então, isso é governo do PSDB, dessa forma. Então, é isso que nós temos que olhar. Agora, queria ver também a mesa responder, a Edivana, sobre vários pontos aí também, que não está batendo. Porque, quase aqui, a gente tem que, se ela estivesse aqui, tinha que fazer uma cariação. Porque uma fala uma coisa, as diretoras falam a outra. O governo municipal fala uma coisa, a Edivana fala outra. Então, está muito confuso. Eu acredito que a mesa vai colocar algumas coisas aí, para a gente entender. Muito obrigado. Obrigada. O próximo é o Tiago, que é estudante da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves. Mas, me permita, antes também registrar, que o vice-presidente da Comissão de Educação, De Betão, esteve aqui no início, trouxe o seu apoio. Nós temos uma dinâmica parlamentar muito própria e muito intensa. Aqui acontecem, ao mesmo tempo, várias atividades. Então, enquanto a gente estava aqui, quando nós começamos essa audiência, tinha plenário acontecendo e vários deputados no plenário. Tinha outras comissões acontecendo. O deputado professor Clayton, que também é membro efetivo da comissão, não está aqui conosco, porque hoje ele foi fazer uma visita a uma escola, se não me engano, no município de Varginha ou no sul de Minas. Então, dinâmica parlamentar, o que eu quero dizer é que a Comissão de Educação já se posicionou e de forma unânime. Então, me permita aqui fazer a defesa da Comissão de Educação com todos os seus integrantes, porque este assunto já foi discutido na comissão, foi votado o requerimento, eu vou dar cópia a todos os representantes aqui da mesa, dois requerimentos foram colocados em votação, discutidos e aprovados por unanimidade da Comissão de Educação, bem como para que essa audiência pública acontecesse, também teve que ter aprovação da Comissão de Educação. E todos os seus membros presentes na reunião aprovaram, foi aprovado por unanimidade. Então, eu queria só fazer esse registro que a Comissão de Educação tem feito esse trabalho. E aqui, na Assembleia, a gente tem muitas atividades que acontecem ao mesmo tempo. Ontem, por exemplo, eu debati a situação da CEMIG em uma comissão, enquanto outra discussão da CEMIG acontecia ao mesmo tempo em outra comissão. Então, a dinâmica parlamentar aqui, que é bom, é bem intensa, com 22 comissões funcionando, algumas delas funcionam durante o plenário, outras no período da manhã, outras se estendem. E isso é importante, que o parlamento tenha essa dinâmica de trabalho. Seria ruim se fosse o contrário, se nós não tivéssemos tantas atividades e se os deputados não tivessem esse trabalho. Então, nós vamos ouvir agora o Tiago Henrique, que é estudante da Escola Estadual Tancredo Neves, e o nosso último inscrito, igualmente importante, depois é o Otaviano, que foi estudante da Escola Estadual Tancredo Neves. Boa noite a todos. Queria aqui agradecer à nossa deputada por ceder essa oportunidade ao público de falar sobre a escola e sobre o que nós pensamos a respeito do assunto. Para começar, eu queria corrigir a Edivânia novamente, como a nossa professora já corrigiu, que o primeiro ano do ensino médio não recebe somente alunos que vêm subindo, tanto que eu sou um exemplo, que eu vim de uma escola que não era o Tancredo Neves. Eu vim de uma escola de uma outra cidade, morava no mesmo bairro e praticamente viajava todo dia para poder estudar. Talvez por essa distância e por um desleixamento meu no ano de 2018, eu tomei bomba e cheguei em 2019 na Escola Tancredo Neves como repetente. Diferente disso, eu não fui recebido com maus olhos pelos professores e pelo corpo diretório. Eu fui recebido de braços abertos. Essa escola representa para mim muitas coisas. E a coisa mais importante é segunda chance. É uma coisa que eu vou falar aqui muitas vezes e que é uma dessas coisas que a escola representa. Para mim, representou a segunda chance. Eu vejo professores do corpo dos professores tirando de mim todo dia o máximo e mostrando para mim que eu sou capaz. E provaram para mim que repetir de ano não foi somente uma coisa ruim. Foi uma oportunidade de ser melhor novamente. Eu queria agradecer à diretora por todos os dias, todos os dias, me receber com um abraço na escola. Isso é super, hiper, mega nobre da parte dela. poder receber cada aluno com um abraço na porta da escola. Por mais que o aluno não aceite o abraço, saber que ela está ali para receber a gente, saber que ela é humana e que nos trata como humanos, é super importante. Ela não está ali somente para receber o dinheiro dela, ela está ali para ajudar a gente e para ser humana social. Eu queria trazer aqui o que a escola Tancredo Neves representa para a sociedade. Para o corpo estudantil do ensino médio, representa uma chance que algumas escolas não poderiam representar. Ela dá apoio psicológico, ela dá apoio pessoal, dá apoio único. Os professores podem corrigir a prova um por um e chamar o aluno sentado ao lado dele e falar ó, nessa questão você errou, preste mais atenção. É um cuidado único que outras escolas com superlotação. A minha escola, no ano passado, tinha 43 alunos na minha sala. O professor não consegue corrigir a prova única. Entendeu? Eu vejo um desleixo dos professores. E aqui eu vejo um tratamento humano para mim. Para o corpo do EJA, traz a segunda chance. De novo. Que é uma chance volta para a escola que você vai ser ativo. Para o ensino técnico, traz uma porta de entrada para a vida social ativa. E diga, aqui na nossa escola, você vai poder trabalhar, você vai poder aprender e crescer como pessoa. E eu queria trazer uma mensagem que a escola Tancredo Neves, na representação da minha pessoa, representando os alunos, o corpo de professores e a direção, diz, não somos somente uma instituição de ensino. Somos uma família de braços abertos, pronto para sempre uma nova chance, nova oportunidade e um braço amigo. Somos Tancredo de Almeida Neves. Obrigada. Muito bem, muito obrigada. Vamos ouvir, então, o Otaviano Júnior, que foi estudante da escola estadual Tancredo Neves. Eu quero agradecer pelo convite, a oportunidade, desejar os parabéns para toda a comissão da educação, a nossa deputada Beatriz Serqueira, a presença do nosso vereador Marcos da Luz, que sempre foi atuante mesmo, isso é verdade. E eu quero deixar bem claro que nós estamos vivendo um momento sombrio no Brasil. Se a gente for falar de história, eu quero também agradecer o professor de história, porque história, até o Bolsonaro está querendo acabar com a história, ele está querendo falar que o Hitler era de esquerda, ele quer mudar tudo. Então, essa situação, gente, é complicada. Eu fui estudante da escola Tancredo Neves por dois anos. Eu estudei, minha vida toda foi na escola Zacarias Roque, mas, quando eu fui, estudar no Tancredo Neves, eu fui bem recebido. Inclusive, tem a professora Eliana aqui, que foi minha professora de ensino religioso. E, assim, para mim foi uma importância muito grande. A Cota, que foi também cozinheira, também fez parte da cozinha da escola. E isso, para mim, é uma honra, porque hoje eu sou formado em técnicas administrativas, eu sei me dicçar muito bem nas palavras, eu sou um locutor de rádio. Através dos estudos que eu prestei nas escolas, que eu passei, para mim foi uma honra. E o que é falar de história? Se todos que viram filmes, viram documentários, leram livros, tem um filme que se chama A Menina que Roubava Livros. Esse filme é da Segunda Guerra Mundial, fala sobre o que os nazistas faziam. Eles mandavam queimar os livros, mandaram fechar escolas. Então, hoje, o que nós estamos vivendo no Brasil é um nazismo moderno. Porque, para mim, Bolsonaro é um representante de Hitler aqui no Brasil. E o Zema e o Marcos Vinicius, que é prefeito fabriciano, que não tomam a posição, porque eles não estão nem aí para o estudante. Eles querem que o estudante, que o pobre, o negro, aquele necessitado, fica sem estudar, fica sem escola. Então, para eles, é bonitinho. Por quê? Fecha a escola, os filhos deles não deu bem aqui para eles aqui, deu ruim aqui no Brasil, vão para os Estados Unidos, vão para a França, vão para outros lugares, está tudo bem. E o filho do pobre, necessitado, fica aí, sem estudo. Então, o que nós estamos vivendo hoje é um nazismo moderno. Estão acabando com tudo. Tudo que é bom para o pobre, tudo que é bom para o negro, tudo que é bom para as pessoas necessitadas, que moram na periferia, eles estão querendo cortar, estão querendo acabar com tudo. Aonde nós vamos parar com essa situação? Então, nós estamos, nós precisamos abraçar mais essa causa, junto com a Beatriz, junto com o nosso vereador Marcos Aluso, Celinho, vamos abraçar essa causa, vamos defender a educação. Nós não estamos aqui em vão, não, gente. Essa vinda nossa aqui é muito mais importante. Eu gostei muito bem também do que o Rodrigo Alas falou na questão do prefeito Marcos Vinícius, porque agora é assim, virou a moda. Camarada, eu sou cristão, mas o camarada acha que, não, agora nós vamos aceitar Jesus para nós ganharmos votos. Aí vai para o monte, vai orar, pede o pastor para orar. Poxa, aonde é que nós vamos parar? Estão querendo comprar o povo como? Eu acho que o importante é nós continuarmos abraçando essa causa, ninguém solta a mão de ninguém e vamos combater esse nazismo moderno que está no Brasil. Porque, do contrário, hoje fecha o Tancredo Neves, o doutor Querubino, amanhã fecha o Giovannini, fecha o Zacarias Roque, vai fechando as escolas o analetro, fecha a Selim, José de Sales, lá em Patinga, na CIF, e por aí vai. E vira uma bagunça. Aí o filho do necessitado tem que ficar burro, não pode aprender. E quem tem condição vai para os Estados Unidos. Então, aonde nós vamos parar? Não tem condição. Vamos abraçar essa causa. O importante é nós continuarmos juntos. Ninguém soltar a mão de ninguém. Vamos unir e vamos combater esse nazismo moderno de Bolsonaro, de Zema e de Mago e Vinícius. Porque, senão, vai ficar todo mundo sem escola. E aí onde é que nós vamos parar? Porque, com a escola, o aluno já está com dificuldade de aprender. Sem escola, como é que nós vamos arrumar? O trem vai ficar feio. Então, nós temos que abraçar essa causa, continuar firme. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade que me foi dada à nossa deputada Beatriz Serqueira, nosso companheiro Marcos Aluz, que está sempre atuante, a todos que vieram, à nossa ex-professora, que eu tive a honra de ser aluno dela. Fazem muito bagunçado, não é, professora? Então, gente, é isso aí. Muito obrigado, viu? E vamos seguir em frente com as mãos dadas, viu? Muito obrigado. Muito obrigada. Bem, nós vamos retornar para a mesa e, ao retornar, nós vamos ouvir as considerações da coordenadora-geral do Sindhute, a professora Denise de Paula Romano. Com você, a palavra, professora Denise. Boa noite já, não é? Boa noite a todas e todos. Cumprimento os integrantes da mesa, na pessoa da Beatriz, nossa deputada. E eu queria iniciar a minha fala lendo uma frase do Paulo Freire. E queria dedicar para você, professora, e para todos os professores, companheiros de luta que estão aqui. A educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. É muito importante esse processo de escuta que a Comissão de Educação tem feito e tem sido muito pedagógico para nós também. Porque a gente fala e não ouve as pessoas. Então, é muito importante. E nós não nos cansamos, e acho que posso falar em nome de toda a direção estadual do Sindhute, que está aqui agora, de ouvir os relatos e de nos emocionarmos e de nos lembrarmos por que é que nós estamos na luta cotidiana em defesa da escola pública, em defesa do nosso fazer, em defesa da nossa profissão, em defesa da nossa liberdade de ensinar e de aprender. Porque só professores que têm clareza de que eles estão na escola para ensinar e para aprender fazem o que vocês estão fazendo para defender o direito do aluno de vocês dessas duas escolas. Então, acho que é importante que a gente coloque que o Sindhute está na luta com todas as escolas que estão correndo risco de serem municipalizadas. Então, podem contar com o apoio da direção estadual e das direções das subsedes nessa disputa, nesse enfrentamento. Nós estamos passando por um período muito obscuro no nosso país, no nosso estado, e o projeto de se fechar escolas revela muita coisa. Qual é o compromisso do Poder Executivo, no caso aqui de Minas Gerais, com a educação? Eu acho que, ao final, acho que não tenho certeza, ao final do ano o balanço não vai ser bacana. Porque todos os processos estabelecidos durante esse ano são para criar transtornos na escola, para dificultar os percursos pedagógicos dos nossos alunos. Sem falar na nossa questão corporativa de um governo que não investe os 25% da sua receita corrente líquida em educação, de um governo que descumpre flagrantemente a Constituição do Estado e a Lei nº 21.710, dentre outras legislações, mas estou dizendo especificamente a respeito da valorização da nossa profissão, do pagamento do nosso piso salarial profissional nacional. Então, é muito importante que a gente defenda a escola. E aí eu estava lembrando, a Bia, rapidamente, disse sobre a escola que nós trabalhávamos quando a gente começou na nossa vida como professoras. A pedagoga daquela escola, Maria Geralda, um beijo para a Maria Geralda, sabia o nome de todos os alunos, todos. A diretora da escola, a Isa, também sabia. A auxiliar de serviços daquela escola sabia para qual aluno ela precisava reforçar o prato de merenda. E é isso que a gente faz na escola. Eu tenho certeza que as auxiliares de serviço da educação básica das duas escolas têm essa clareza, porque elas conhecem a comunidade, porque elas conhecem os nossos alunos. E aí é muito importante que mais iniciativas como essa sejam tomadas pela nossa comissão, porque essa comissão é nossa, não é, Bia? Essa comissão é da classe trabalhadora, essa comissão é dos professores e das professoras, essa comissão é dos funcionários de escola, é do pessoal administrativo, é o lugar onde nós temos direito de ser ouvidos. E isso é muito importante, porque muito poucas pessoas estão interessadas em ouvir o que pensa a professora ou o professor que está na escola estadual. Então, é muito importante esse processo de escuta. E, para finalizar, eu acho que é... Acho não, tenho certeza. Nós vamos derrotar o projeto que quer nos destruir. Sabe por quê? Porque nós somos humanos, porque nós compreendemos a escola não como um número. Nós não olhamos para o nosso aluno e enxergamos um móvel ou um gado. Nós olhamos para os nossos alunos e enxergamos que eles podem ter uma segunda chance. E enxergamos que eles podem ter uma primeira chance, como o outro aluno que leu aquele depoimento aqui que nos emocionou muito. Cadê ele? O Tiago. Então, a escola é isso. A escola é isso. E é muito importante que os gestores aprendam a ouvir. Não façam posicionamentos, nem mandem projetos sem ouvir a escola, sem ouvir a comunidade, sem entender o lugar onde a escola está inserida, sem considerar os sujeitos que estão ali dentro daquela escola. Eu tenho certeza que muitos que pensam a política, e aí eu estou dizendo da política que o governo pensa, não sabem onde fica a escola Tancredo Neves, não sabem onde fica a escola Dr. Querubino, como não sabem onde fica a escola estadual Santos Dumont que teve suas salas fundidas, como não sabem onde fica a escola estadual Juscelino Kubitschek de Oliveira e Betim, onde os alunos tiveram da educação de jovens e adultos o seu direito à educação negado, porque a matrícula não foi autorizada. Então, é muito importante que a gente continue mobilizado através da organização dos trabalhadores, que é muito fundamental que os professores, os trabalhadores da escola, a direção da escola trabalhe a favor da comunidade. E é importante que a gente continue junto com a comunidade se organizando para resistir, porque educação é direito, não é favor. Educação é direito garantido na Constituição do nosso país, garantido aqui no nosso Estado e não é uma loja de departamentos que está à venda para ser liquidada. Muito obrigada. Obrigada, Denise. Então, vamos retornar aqui para aqueles que desejam fazer as considerações finais. algumas sínteses dessa audiência pública, elas já podem ser feitas. A primeira síntese é que o município de Timóteo não pretende fazer nenhum processo de municipalização. A posição do município lida aqui a carta do secretário já é fundamental porque a municipalização depende da posição do Estado e da Prefeitura. Então, acho que essa é uma síntese importante desta audiência pública. A segunda síntese é o posicionamento da Secretaria Municipal de Patinga, da mesma forma, não manifestou nenhuma vontade e não manifestará nenhuma vontade em relação à municipalização de escolas estaduais, exatamente porque ela está focando naquilo que é prioritário, que é concluir o atendimento da educação infantil. A chance de me corrigir é agora, depois a síntese vai ficar, isso mesmo. Então, também a Prefeitura está focada na educação infantil, nessa demanda que ainda precisa ser toda respondida, o que é corretíssimo, porque eu, inclusive, me pergunto sempre isso, quando a gente está discutindo municipalização de alguma prefeitura, eu pergunto se a parte dela está feita antes de querer a parte que é do outro, que está lá no Estado. Então, essa síntese também é possível tirar aqui, definir aqui nessa audiência pública. A outra síntese é que a comunidade, seus profissionais, a gestão da escola, os moradores, tanto na comunidade da escola estadual Tancredo de Almeida Neves, como na escola estadual doutor Querubino, defendem a escola estadual e não a sua municipalização. É um posicionamento trazido aqui à audiência pública exatamente para que as diferentes posições possam ser colocadas. Todos que se inscreveram falaram aqui nessa audiência pública. A outra síntese é que o planejamento, o atendimento de matrículas é um processo e que requer uma interação com a comunidade, com o processo de apoio e que nós precisamos, ao analisar cada escola estadual, entender o seu contexto e a função social que ela presta à sua comunidade. Acho que essa foi uma síntese importante trazida pelos alunos daqui. E aí, eventualmente, se a escola teve alguma dificuldade de matrícula, era preciso ter diagnosticado essa dificuldade e não trazer essa informação como a justificativa para a diminuição da escola. Parece que essa questão é também trazida aqui. O que nós precisamos, então, acho que do ponto de vista de encaminhamento, é um pouco à luz da Secretaria de Estado da Educação, que aqui está representada pela nossa superintendente, Edivânia, um compromisso, Edivânia, estou te fazendo um pedido, como presidenta da Comissão de Educação, um compromisso para que este processo seja amplamente debatido, que nenhuma dessas duas comunidades sejam surpreendidas com uma decisão. Não é possível, a educação não pode ser feita sem um processo mínimo de diálogo. Da minha parte, eu me comprometo em, como Comissão de Educação, seguir essa discussão, agora junto à Secretaria de Estado. Mas seria importante um parecer técnico da superintendência. É importante o posicionamento técnico da superintendência para que nós... Porque a superintendência é quem está ali perto. Então, é importante esse posicionamento da superintendência. Na semana passada, aqui também, nós pedimos também à superintendência de Nova Era, esse posicionamento. Alguém da comunidade disse aqui que é muito estranho a gente estar discutindo fechamento, diminuição, muito... Não cabe no contexto social e político e econômico que nós estamos vivendo, porque é a educação. O contrário disso, nós estaremos tendo que investir em mais políticas relacionadas à segurança pública. Também foi trazido esse debate aqui. Bom, então, acho que um pouco... Primeiro, eu queria isso. Pela sua primeira fala, a superintendência não tem um posicionamento, de fato, ficou confuso, porque a representação da prefeitura disse de quatro escolas, mas ela não soube dizer quais. A superintendência não tem conhecimento de que são quatro escolas e citou as escolas que estão aqui, que são objeto concreto do nosso debate. Então, de fato, ficou um pouco confuso. e fica mais confuso quando justifica a posição do município a uma posição da gestão anterior. Aí, eu vou ser muito franca, a comunidade escolar não merece isso. Não merece que ninguém, sob o argumento da disputa político-partidária, jogue a culpa no outro. Não é correto isso com as comunidades que estão aqui. Se o prefeito quiser vir aqui, eu já deixo o convite para que ele venha em uma reunião ordinária da Comissão de Educação, o prefeito de Coronel Fabriciano. Não me interessa, eu sou deputada do Partido dos Trabalhadores, não me interessa se, em 2016, foi uma gestão do PT que, à época, pediu a municipalização de uma matrícula que seja. Não me interessa. Não deveria interessar para a prefeitura, porque a prefeitura, agora, é quem responde pelos atos da administração municipal. Não me interessa. Se todos os pedidos de municipalização que nós estivéssemos discutindo tivessem sido feitos em administrações, partidos, trabalhadores, eu estaria aqui fazendo o mesmo debate. O mesmo debate. Então, se esconder atrás de um debate político-partidário, não é correto com as comunidades. as nossas escolas merecem respeito, seus profissionais merecem respeito. Nós temos dentro das escolas uma diversidade de profissionais, não pensam todos iguais, não votam no mesmo partido, não se interessam pelas mesmas discussões ideológicas, não é assim que uma escola funciona. Então, não é possível utilizar de uma discussão político-partidária para não responder qual é a posição da prefeitura. Eu fiz a pergunta aqui agora. Qual é a posição da prefeitura de Coronel Fabriciano? Eu não tive resposta. E é exatamente por isso que eu queria que a consultoria fizesse um requerimento, que eu vou fazer essa pergunta formalmente ao prefeito municipal de Coronel Fabriciano. Qual é o posicionamento dele? E quem vai responder é o atual prefeito, não é o prefeito. Não é o prefeito anterior, não é a secretária anterior. Nós estamos agora na atual administração que responde pelo município, pelo sistema de educação, pelas escolas daquela localidade. Então, não é correto com as comunidades fazer um debate, uma disputa político-partidária para não entrar na discussão de conteúdo. Remetendo a 2016, nós estamos em 2019. Então, tem aí um lapso temporal também significativo. Então, eu vou solicitar formalmente posicionamento do governo do Estado, mas, antes, me permitam... 3, 4, 5, 6, 7... A presidência prorroga os trabalhos por 30 minutos. Mas, me permitam, então, fazer aqui a entrega de dois requerimentos. Vou entregar à direção das escolas, ao nosso vereador, vou entregar à superintendência, entregar ao conselho municipal, à nossa representação sindical. aqui nós temos o requerimento 2.435 de 2019, que foi apresentado no dia 12 de agosto e aprovado pela comissão e encaminhado ao governo do Estado já, ainda, em agosto. O conteúdo é o seguinte. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, atendendo ao requerimento da deputada Beatriz Sergueira, aprovado na 11ª Reunião Extraordinária, realizada em 12 de agosto de 2019, solicita a V. Exª, nos termos da linha A, do inciso 3, do artigo 103, do Regimento Interno, seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedido de providências para que não seja realizado o processo de municipalização das escolas estaduais. doutor Querubino e Pedro Calmon, localizadas no município de Coronel Fabriciano. Esse requerimento, aprovado, foi encaminhado pelo presidente da Assembleia Legislativa, Agostinho Patrus, ao secretário de Estado de Governo, ainda em agosto. Publicado, recebido, aprovado e encaminhado. Então, vou encaminhar para vocês... Vou entregar uma cópia de cada um desses... Não, não está, não. E vou encaminhar o outro requerimento, que é o requerimento 2.430, de 2019, que diz o seguinte. A Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, atendendo ao requerimento da deputada Beatriz Serqueira, aprovado na 11ª reunião extraordinária, solicita que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para a manutenção do funcionamento da Escola Estadual Tancredo de Almeida Neves, no município de Coronel Fabriciano, tendo em vista que a instituição funciona em uma região muito carente de grande vulnerabilidade social. O requerimento com a posição da Comissão de Educação foi encaminhado ao secretário de Estado de Governo, ainda em agosto, depois de aprovado na comissão, ele passa pela mesa diretora para serem feitos os encaminhamentos necessários aqui com todo o registro. Então, a gente já tem o posicionamento das três escolas, que eu acho que é um posicionamento importante, porque nós estamos em uma casa política de representação popular, os deputados estaduais, assim como os vereadores, representam a vontade popular na sua diversidade. Quando um requerimento é aprovado e alguém discorda dele, tem o direito ao recurso, então, tem procedimentos quando não concorda. E essa é a posição da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, então, encaminhada ao governador do Estado. Eu peço muito que a posição, além da comunidade, além das lideranças, além da direção, da gestão da escola, da Câmara Municipal, enfim, de todos os envolvidos, também tem um posicionamento já da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Acho que ele é um importante posicionamento que se soma às discussões que nós estamos fazendo. Vou entregar a cópia a todos os presentes. Eu vou consultar dos que estão aqui quais desejam fazer as suas considerações finais. Sim, claro. Por favor. Então, eu gostaria mesmo, é só de agradecer. e, mais uma vez, reafirmando o que a Feliciana falou, agradecer a Liane, Conceição e todos os indiúdios que tiveram N vezes lá na escola até que a gente chegasse até aqui. E agradecer a minha comunidade, a nossa comunidade que veio. Lá em casa, eu esqueço e falo assim, ah, tal coisa está lá em casa. Eu falei, está na escola. Meu marido falou, não, lá é sua casa mesmo. Então, assim, agradecer e eu sempre tive muito orgulho de fazer parte dessa comunidade, seja como professora, seja como diretor. E hoje, eu tenho mais orgulho ainda de vocês. Muito obrigada. Vocês nos representaram brilhantemente. Agradecer a deputada Beatriz e a todos os presentes. Edivânia, Edivânia, por ter comparecido. Acho que é um momento de escuta da comunidade também. Não fica só diretor, diretor defendendo. E agradecer a todos mesmo, do coração, não é, Juscelia? Você também quer agradecer, Juscelia? Estou agradecendo para a Juscelia também, então. Muito obrigada, gente. Vou ler o final. Nós que agradecemos. Nós temos vários requerimentos que serão apresentados, discutidos e votados em reunião da comissão ordinária. Eu vou apresentá-los. Eu poderia apresentá-los de uma vez? Me empresta. Nós estamos aqui primeiro pedindo que as notas taquigráficas dessa audiência pública sejam encaminhadas ao Conselho Estadual de Educação, ao Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano, à Câmara Municipal de Coronel Fabriciano e à Coordenadoria Estadual de Defesa da Educação do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. É o nosso primeiro requerimento. O segundo requerimento, feito a pedido do vereador Marcos da Luz, que seja encaminhado ao prefeito de Coronel Fabriciano, pedido de informações sobre o projeto de construção da Escola Municipal Boa Vista no imóvel doado pela Administração Pública Estadual. Aí tem o número da lei aqui, 18.377. Um outro requerimento também sugerido pelo... Quase que eu te coloquei deputado de novo. Que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação a pedir de informações sobre a solicitação de cessão do prédio da Escola Estadual Dr. Querubino no município de Coronel Fabriciano para o município em questão. E também que sejam encaminhados os documentos relativos a este processo, caso eles existam. E o último requerimento, eu mesma que dei a ideia, é o pedido de informações sobre o posicionamento da atual gestão municipal sobre a transferência da gestão das escolas estaduais para o município de Coronel Fabriciano. Vamos pôr no plural? Porque vai que tem mais alguma coisa que a gente nem está sabendo ainda. A administração municipal falou em quatro. Aqui a gente só está sabendo da discussão de duas. Então, vamos deixar no plural de modo que o prefeito possa nos responder na sua totalidade. Pergunto ao vereador se deseja fazer suas considerações. Sim, vamos lá. Deputada, apenas para agradecer mais uma vez a senhora por esta iniciativa, por promover essa audiência pública, por ter estado conosco lá na Câmara Municipal de Coronel Fabriciano quando nós estartamos nesse debate. Quero cumprimentar aqui todos os demais colegas da mesa e dizer o seguinte. Eu acho que, para mim, o que nós ouvimos aqui hoje da comunidade escolar, dos professores, principalmente dos alunos, está claro o nosso posicionamento. E fica muito evidente, agora também, com a colocação da deputada, que a Casa, a Assembleia, já também se posicionou ao contrário à possibilidade de municipalização ou de fechamento dessas escolas. nós estamos falando em nome de 604 alunos, somando as duas escolas. É 423 no Dr. Quirobino e 181 alunos no Tancredo Neves. Não dá, como a deputada Beatriz falou, o prefeito fica olhando pelo retrovisor e querer se justificar, culpando uma ata do Conselho Municipal de Educação de 2016, que se discutia um plano de atendimento. mas, contudo, o ofício solicitando a cessão do prédio é do governo dele, é desse ano de 2019. E isso, o requerimento aqui apresentado pelo deputado, que vai ser aprovado depois pela comissão, porque hoje, eu acredito que não tem coro para votar, o requerimento vai apurar a veracidade disso junto à Secretaria de Estado da Educação. Quem é o responsável pelo pedido do prédio? Ao meu ver, ficou evidenciado aqui nas falas que foi o atual prefeito que pediu. No entanto, ele está lá nos Estados Unidos, em Nova York, e aqui fazendo postagem no Facebook, dizendo que eu estou aqui falando mentira, que eu estou aqui colocando em verdades. Ou seja, ele não participa da discussão, não participa do debate. Quem veio aqui, já foi também comentado, veio sem condições de participar da discussão, sem informação, foi embora antes de terminar, com medo, talvez, de ser questionado. Então, eu acho que a gente não pode partidarizar essa questão. O que está em jogo é a vida da escola, é a vida dos alunos, é a vida dos professores. Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso repúdio a esse tipo de atitude irresponsável, moleque, de um prefeito, meninão. Para mim, isso é coisa de menino, de moleque, fazer postagem no Facebook em vez de fazer o debate necessário e defender a educação, o que, para mim, é fundamental e não podemos abrir mão dela de forma alguma. Muito obrigado. Muito obrigada. Reitera que o convite para o prefeito de Coronel Fabriciano, para que ele esteja conosco em uma reunião ordinária da Comissão de Educação, será um prazer recebê-lo e discutir as questões relacionadas à educação, que são aquelas que, de fato, nos interessam. É por isso que, embora a Comissão de Educação tenha uma pluralidade de composição, quando é audiências públicas e discussões como essa, as votações são por unanimidade, porque tem esse entendimento da importância do processo de diálogo e de escuta nos debates que se relacionam à educação. Edivânia? Eu quero agradecer e coloco aqui que levarei às considerações todos os posicionamentos ao conhecimento da secretária Júlia. Muito obrigada. Agradeço, Edivânia, e o nosso apelo pela não-municipalização das escolas com posicionamento da Comissão de Educação. Considerações? Professora Conceição Manteiro. Eu quero só, às vezes, alguma falha que eu cometi aqui, pedir desculpas se, por um acaso, houve ofensa, alguém da mesa ou do plenário, etc. Mas é porque eu me esqueci de agradecer a essa comunidade maravilhosa que aqui esteve presente no início da fala. Mais uma vez, a Beatriz, a importância da Beatriz, a competência do trabalho aliado com o deputado nosso da região, da nossa região, que é o Celinho de Centrocel, que são aliados na mesma causa. Isso fortalece a luta. E o trabalho com a aliança com os parlamentares da nossa região, pelo menos, tem representações dessa aliança, tem em Patinga, do parlamentar de lá, pelo menos, da Lena Teixeira, tem ali. E tem mais, que às vezes não foi citado aqui. Tem em Timóteo, tem em Fabriciano, mais parlamentares que defendem a mesma causa, que às vezes não se fizeram presidente por não poder, mas que poderiam somar conosco e ser aliados em causa nossa lá, nessa questão que nós estamos defendendo tão premente. Então, mais uma vez, nossos agradecimentos à Beatriz e à liderança e à liderança do Sindicato Estadual, da Denise Romano, que essa pauta da defesa da educação, da educação pública, dos direitos, dos estudantes, da juventude, da infância, dos postos de trabalho, de todos que compõem a escola, isso é pauta do Sindicato Estadual. É uma pauta do Sindicato Estadual. Então, eu estou aqui e fiz esse trabalho, não porque eu sou isso ou aquilo, mas eu estou cumprindo a pauta que o Sindicato Estadual nos coloca nas reuniões, nos conselhos, nas assembleias. Então, é um sindicato atuante que nos recomenda a pauta. Então, nossos parabéns também à elevação a elevação do nome da Denise Romano na condução hoje dos trabalhos do Sindicato Estadual. Nós estamos cumprindo a pauta que nos é cobrado. Fusão de turma, as escolas que aqui estão presentes sabem que eu compareci lá com as atividades contra a fusão de turma pedindo licença para fixar os cartazes. Então, a gente está cumprindo a tarefa à defesa intransigente, de uma educação pública e de qualidade para todos, para a infância, para a juventude e para a fase adulta. Porque a gente acredita nisso na construção desse país. Então, eu só queria fazer o encerramento dessa, porque eu esqueci no início da fala e também agradecer a presença da Edivânia, que muito nos honrou aqui, porque essa mesa só ficou mais completa, porque todos os representantes compareceram, todos. Então, o comparecimento da Edivânia foi muito importante para nós, porque ela representa juridicamente e de forma oficial as decisões da Secretaria de Educação na nossa região. A Edivânia, enquanto da SRS superintendente da nossa região, ela não toma atitudes sem estar ligada ou sem ser acionada pela Secretaria de Educação. a presença da Edivânia que é muito importante para nós. Muito obrigada, Edivânia, do seu comparecimento, de nos honrar com o seu comparecimento, porque se você, se qualquer uma das peças não comparecesse, do Conselho, seria um desprezo a essa audiência hoje. Então, muito obrigada a todos que se esforçaram, o Sindicato de Patinga, o Estadual, todos os envolvidos que contribuíram para que a caravana chegasse até aqui e acho que a gente vai voltar também com nota 10 de tudo, inclusive de logística. Muito obrigada a todos. Obrigada, Conceição. As considerações do Sebastião, Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano. Quero agradecer por ter sido lembrado pela comissão, por ser Beatriz especial, porque eu estou aqui representando o Conselho de Coronel Fabriciano e sou membro do Conselho Municipal de Educação de Patinga e aqui está a presidente do Conselho de Patinga e ela sabe muito bem disso, que em minhas falas eu sempre deixo muito claro que o Conselho é de Estado, o Conselho não é de governo e deixar claro, por mais que você seja conhecedor de cálculo, que conheça todas as formas de derivação e de integração, é impossível mensurar a importância dessa audiência pública. Eu não tenho dúvida que cada pessoa que aqui está será um elo que irá transmitir que não fique só na comunidade escolar, mas a toda comunidade irá disseminar isso para que seja feito com transparência, porque é muito ruim um fato desse que está acontecendo e muitas vezes não chega no Conselho. então aqui é o momento que isso que aconteceu será disseminado em todas as comunidades, independente da comunidade escolar. E falar com quem essa menina que falou, essa professora brilhante, também conseguiu me emocionar. E não é fácil um cavalo velho de se emocionar, não viu, querida? Parabéns. Você falou com muita propriedade, com quem conhece uma escola. E, nesse sentido, agradecer a todos por ter nos respeitado. Eu digo isso como conselheiro. Parabéns a todos, parabéns a essa comissão, parabéns a Bia, e não posso deixar de desejar a Romano que consiga fazer um trabalho brilhante, porque a luta não apenas começou, ela é árdua e parece que está aumentando. Parabéns, que Deus te abençoe, que ilumine, que você faça um trabalho brilhante, que trilhe bons caminhos. E eu acredito nisso, que você tem uma referência muito linda por isso. Abraço, queridos. Obrigado. Obrigada. A Conceição lembrou uma coisa muito importante. Para que a audiência cumpra a sua tarefa, é importante a presença de todos. Então, eu quero... Porque, senão, eu já participei das minhas experiências aqui, quando um lado se ausenta, não dá certo. É preciso ter todo mundo aqui. E a ausência também é um desprestígio, ou um desrespeito a essa casa política que tem se esforçado em fazer os debates necessários. Então, eu quero muito agradecer a presença da Edivânia, que é a superintendente regional de ensino de Coronel Fabriciano, aqui representando à secretária de Estado, Júlia Santana, ao vereador Marcos da Luz, Câmara Municipal de Coronel Fabriciano, quem primeiro fez o debate lá no Legislativo Municipal, e nós demos sequência aqui na Assembleia Legislativa, à Wanda, representando o secretário Municipal de Educação de Coronel Fabriciano, reitero o meu convite ao prefeito Municipal de Coronel Fabriciano para que faça uma visita à nossa comissão e venha conversar sobre as discussões da educação. Aqui a gente discute a educação do município, do Estado, aqui a gente faz o bom debate em defesa da educação pública, estatal, laica, de qualidade, socialmente referenciada, então está aí reiterado o meu convite. Agradecer a presença da Vanessa, secretária Municipal de Junta de Educação de Ipatinga, aqui representando a secretária, foi muito importante a presença e o posicionamento do município. Ao Sebastião, presidente do Conselho Municipal de Educação de Coronel Fabriciano, faremos mais vezes isso, fortalecimento dos conselhos, convidando-os para os debates aqui na nossa Assembleia. Agradecer a presença da Conceição Monteiro, que aqui é da direção estadual e da subsédia de Coronel Fabriciano e Timóteo, e estendo o agradecimento também à direção da subsédia de Ipatinga, que está aqui conosco também. Agradecer às nossas queridas diretoras, à Cristiane, da Escola Estadual Tancredo Neves e à Juscelia, da Escola Estadual Doutor Querubino. Foi muito, muito importante a presença de vocês aqui conosco. Nós demos sequência a esse processo de fortalecimento e de defesa das nossas escolas. A Viviane, professora da Escola São Sebastião, em Timóteo, aqui conosco, você volta com uma carta importante, com um posicionamento importante do município de que não. O município não tem política de municipalização. O Eustac, professor da Escola Estadual Doutor Querubino, na Escola Doutor Querubino, a gente vai ter que batalhar mais um pouco, mas já tem posicionamento da Assembleia Legislativa. E a nossa Denise, nossa professora e nossa coordenadora do Sindicato Denise de Paula Romano e a todos que falaram aqui, aos alunos, à professora que muito nos emocionou, aos líderes comunitários, associações de bairro, aos professores, professoras, demais profissionais da educação que fizeram com que essa audiência pública fosse possível. Meu muito obrigada. E aos que voltam para casa, eu desejo uma boa viagem, tranquila, serena, que cheguem bem em casa depois desse processo importante aqui na Assembleia Legislativa. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, que será realizada no próximo dia 1º de outubro, às 19h, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Boa noite. aplausos para a próxima Obrigada.